Estamos ao vivo, estamos ao vivo, estamos ao vivo, muito boa noite galera, seja bem-vindo à véspera do 11x11, estamos ao vivo simultaneamente no canal Master E e no canal do Marcos no Bismarck Now, porque amanhã é um dia muito especial, é um dia que a gente fica louco querendo sair comprando tudo e é nessa live que a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês que estão chegando, então já faz o seguinte, já pega o link dessa live e sai compartilhando, porque gente, já está rolando muita promoção na véspera, você imagina amanhã, mas antes de eu continuar falando o que vai acontecer amanhã e agora na véspera, deixa eu dar uma boa noite, Marco, seja bem-vindo, a gente está aqui simultaneamente nessa parceria nossa aqui, obrigado por você estar aqui, poder compartilhar com a minha audiência e eu compartilhar com a sua um pouco das nossas experiências. Ô Luciano, boa noite, muito boa noite a todos aí do Master E, boa noite aos meus inscritos também do canal Bismarck Now, galera, é uma oportunidade ímpar esse 11 do 11, aqui essa live é para tirar dúvidas de vocês, é para a gente trocar ideias aqui, também trazer para vocês muitas dicas que já estão rolando, como o Luciano antecipou aqui, tem muito preço bacana e vai começar às 5 da manhã, hoje, nessa madrugada, vai ter muita coisa bacana. Vou botar o relógio para despertar, hein? Vou botar o relógio para despertar, hein? Exatamente, eu vou ficar virado, eu vou tocar direto porque tem muita coisa rolando e eu quero trazer o melhor. Congelou um pouquinho, ele quer trazer o melhor para você, tá pessoal? A gente está aqui na transmissão ao vivo, lembrando que o Marco está lá no Rio de Janeiro, está um calor danado hoje aqui, 37 graus, até congelou. Marco, se você congelou aí, volta, sai e volta para a gente poder continuar o nosso papo. A live de hoje, além da gente trazer links das promoções que já estão rolando, tá? Deixa eu tirar aqui o Marcos aqui, que ele congelou da tela aqui, voltou aqui. A gente vai explicar para vocês opções de como você pode tentar não pagar esse... Gente, nada de errado, beleza? Só para ficar claro isso para vocês. Mas quais são as soluções que nós temos para que você possa enviar os seus produtos da China? Inclusive, mandar para o Paraguai. Eu vou explicar isso para você. Sim, você pode comprar principalmente aqueles smartphones que são caros, que você gostaria de comprar, que não está valendo mais a pena. Modelos que você não encontra no Paraguai, você pode mandar sim para os Estados Unidos e dos Estados Unidos vai direto para o Paraguai. E a taxa você não vai acreditar. Inclusive, eu estou tentando fazer uma parceria com o pessoal da redirecionadora que eu uso. Ou seja, a galera que eram meus alunos do curso de importação, eles utilizavam a SASP. Eu utilizava a GoBox nos Estados Unidos. Então, a gente vai explicar isso para você no decorrer dessa live. O Marco, ele caiu, gente. Deixa eu ver se ele está vivo. Enquanto isso, eu vou começar falando para você. Boa noite, Mauro. Boa noite, Sandro. Eu não quero ficar enrolando muito, não. Eu quero ir direto ao assunto porque vocês estão doidos para saber como que vai funcionar essa questão do Paraguai. Certo? E deixa eu ver aqui o Marco aqui. Mandar aqui um alô para o Marco. Volta, Marco. Volta. Então, vamos lá, pessoal. Primeira pergunta que eu preciso responder para vocês é com relação à questão do Uruguai. Essa triangulação que alguns canais estavam dizendo que é possível você comprar na Aliexpress, mandar para o Uruguai e do Uruguai mandar para o Brasil sendo taxado num valor menor. Eu já digo para você que essa possibilidade ela não existe e não funciona. Então, foram pessoas que tentaram surfar na notícia sem saber se podia ou se não podia. Então, o Uruguai não é a solução para que você possa fazer a sua importação. E o Paraguai, Luciano? Imaginando o mesmo critério que esses canais falaram para o Uruguai, para o Paraguai não funcionam. Porém, eu soltei um vídeo onde eu explico para vocês que existe a possibilidade de você comprar no Paraguai pelo sistema chamado RTU, que é o Regime de Tributação Unificada. O problema é que você tem que comprar um produto de uma loja do Paraguai. E, diferentemente do que a gente compra na China, onde a gente compra online e o próprio correio entrega na nossa casa. No Paraguai, você, para usar esse sistema que custa 32% já com o ICMS, você teria que ir pessoalmente ou dar uma procuração para alguém. E precisa ser pessoa jurídica. Mas isso não precisa ser um problema, porque a pessoa jurídica pode ser um MEI. Você pode abrir um MEI microimportador individual. O problema do RTU é que ele tem uma certa limitação trimestral e uma certa limitação anual de valor que você pode comprar. Então, você pode comprar, no máximo, R$ 90 mil por ano. E os produtos que são caros, rapidamente você estoura esse limite, principalmente celular. Então, dessa forma, não fica tão atrativo. E com 32% você não tem margem para poder fazer um lucro. Só nos modelos que não têm concorrência. Então, aqueles modelos de celular que são vendidos, sem ser Xiaomi, sem ser Realme, que você conseguia trazer sem ser taxado, pagar 32%, você não vai conseguir ter lucro. Então, você tem que pesquisar muito quais são os produtos, se você quer revender esse produto para poder fazer uma grana extra. O RTU, ele é legalizado. Então, você vai fazer o seu... O Marco voltou aqui. Oi. Marco, tudo bem? Oi, gente. Desculpa aí, meu computador travou aqui, geral. Estou emocionado 11 por 11. Marco, eu aproveitei que você caiu e eu comecei a falar um pouco para o pessoal sobre a questão do Uruguai, que não existe essa possibilidade. E já entrei no assunto do Paraguai esperando você retornar, falando superficialmente sobre o RTU. Então, eu estou explicando para o pessoal que o RTU, a gente tem um faturamento de compra que a gente pode ter trimestral. Então, para você ter uma ideia, é 17 mil no primeiro trimestre, aproximado, tá, pessoal? 17 no segundo, 34 no terceiro e 34 no último. Isso arredondando, pessoal, dá mais ou menos 90 mil por ano. Para produtos baratos, cara, dá para comprar muita coisa no Paraguai. Fone de ouvido, uma série de outros produtos. Porém, você não pode importar tudo, Marcos. Existe o que a gente chama uma lista positiva. Essa lista positiva está no site da Receita Federal, lá dentro do link RTU. E você tem que ver o NCM do produto e você ver o que você pode comprar. Então, vão ter produtos que você pode comprar e tem produtos que você não pode importar pelo RTU. Como eu disse, tem que ir pessoalmente ou tem que nomear um procurador para que ele faça o despacho aduaneiro para você. Então, você compra direto na loja, atravessa com esse produto por táxi, carregando nas costas, sei lá como tu vai fazer e vai chegar na Ponte da Amizade e vai fazer o desembaraça aduaneiro. Mas antes, você precisa habilitar o seu CNPJ e a sua empresa lá no site da Receita Federal ou você tem que procurar uma delegacia da Receita Federal da sua região para habilitar. O meu processo demorou 30 dias. Hoje, eu não faço ideia de qual é o prazo que está demorando. A partir do momento que você está habilitado, você pode importar pelo RTU. Então, isso é uma importação com o CNPJ, vai ter nota fiscal, vai ter tudo. E o imposto é 32%. Aí, cabe a você pesquisar os produtos que valem a pena ou não. A outra possibilidade, Marco, que eu vou deixar para falar daqui a pouquinho, que agora eu vou deixar você falar um pouco, é você comprar no Aliexpress, mandar para uma empresa, SASP, que eu já vou explicar como é que funciona, lá nos Estados Unidos e automaticamente entra nos Estados Unidos e vai para o Paraguai. Beleza? Mas isso a gente explica para a audiência. Daqui a pouquinho, a gente está com 60 pessoas ao vivo. Galera, compartilha essa live. Muito conhecimento de graça. Promoção para você poder comprar barato para uso pessoal. Vai ter uns produtinhos aqui que eu tenho aqui, Momba, que eu vou até vender quase com preço de graça para o pessoal. O que é preço de graça? Fica até o final da live que vocês vão poder comprar. Até com o produto comigo aqui também e com o Marco aí. Marco, vamos lá. Começa explicando para a galera aí o teu roteirozinho, o que o pessoal precisa saber para comprar na China ainda com vantagem. Vamos lá. Pessoal, boa noite mais uma vez. Desculpem a queda aqui. O áudio está bom, Luciano? Está, né? Está tudo ok. Ok. Vamos lá. 11 de 11, muita gente pensa que é o aniversário do Aliexpress. Não, não é aniversário do Aliexpress, não. 11 de 11 é uma data chinesa onde se comemora o dia dos solteiros. É o chamado Double Eleven. E essa data o Aliexpress adotou lá atrás como a tradição que tem lá na China de se presentear. Os solteiros se presenteiam, né? E isso ele pegou, passou a criar uma data comemorativa de vendas. A moda pegou e acaba que hoje o 11 de 11 é um evento global de compras gigantesco. Ele é cinco vezes maior do que a Black Friday americana. Só o Alibaba, que é o grupo que compreende o Aliexpress e os outros sites também que eles têm lá na Ásia, eles vendem o equivalente a cinco Black Fridays americanas. Todas as lojas americanas vendem, na Black Friday, vendem o que o Alibaba vende no 11 de 11. Então, é uma data onde tem os menores preços do ano, realmente. Se você está buscando hoje comprar algum produto, algum equipamento para você, um fone de ouvido, um smartwatch, um tablet, uma placa de vídeo, tudo isso você tem hoje a oportunidade de comprar com o menor preço do ano. E o Aliexpress, para alguns produtos, também está parcelando sem juros. Não é para todos, para alguns produtos você vai ver se o parcelamento tem juros ou não. Então, quando você acessar a oferta, vai estar lá indicando se tem juros ou não naquele parcelamento. Mas, Marco, você falou para mim, rapidinho, você falou para mim que tem até produtos que a Aliexpress está pagando a taxa. É isso mesmo de imposto? É, o Aliexpress, o que ele fez? Ele, com o programa Remessa Conforme, que ele aderiu à nova regra de importação via Correios, que prevê a isenção de compras, o imposto de 60% nas compras de até 50 dólares, ele passou a subsidiar esse ICMS. Ele faz o quê? Ele deu um desconto no preço dos produtos, em relação aos preços que eram praticados antes do dia 15 do 10, para que hoje, quando você compre com o imposto, você vai pagar o mesmo preço que era antes do dia 15. No início, ele estava fazendo isso com desconto automático, mas creio que, por algum problema, talvez, com a receita em termos de declaração aduaneira, ele mudou para o desconto já na hora que aparece na página, ele te dá um preço 20% menor do que o preço que estava antes, para que você, quando pagar, junto com o imposto, vai dar o preço que seria o preço sem o imposto. Então, na verdade, o Aliexpress está bancando. E ele vai ficar nessa situação até o final de novembro, foi a informação que a gente recebeu lá do representante dele em São Paulo, um evento que a gente participou. E, além disso, esses produtos Choice, eles são produtos enviados pelo próprio Aliexpress. Então, eles têm uma remessa muito rápida, eles vêm por voos fretados. E, hoje, tem muita oportunidade nesses produtos baratos, de até 50 dólares. Eu digo o seguinte, quando a gente olha o programa Remessa Conforme, a gente pode reclamar da taxa de 92% para as compras acima de 50 dólares, não é, Luciano? Sim, verdade. Realmente é uma coisa absurda. Mas a gente tem uma oportunidade, que são as compras de até 50 dólares, que tiraram o imposto de importação, os 60%, deixaram o ICMS, mas as empresas, não só o Aliexpress e outras empresas também, estão fazendo o quê? Estão bancando essa diferença. Então, a oportunidade é agora. Agora, a gente está ouvindo aí boatos de que, no futuro, vai vir uma taxação além do 17% nessas compras, até 50 dólares? Tá, mas se vier, vai vir. Não está agora. Então, vamos aproveitar o momento. A oportunidade está aí. O copo está meio cheio. Vamos olhar para o copo meio cheio nessas compras de até 50 dólares. A gente já achou tablet que dá para você comprar. E não estou falando tablet daquele xing-ling falso lá, que tem diz que tem as 2GB, que vem com o Snapdragon, e não é nada daquilo. Não é tablet fake, é tablet que tem pedigree, tem marca, e está sendo comercializado com preços abaixo de 50 dólares. A gente postou lá no grupo, não é, Luciano? Os grupos hoje, esses tablets... A gente pode até mostrar para o pessoal isso, justamente, né? Porque a gente... A gente vai mostrar. Vamos mostrar. Vamos mostrar para a galera, pessoal. Vamos mostrar para vocês que existem produtos que estão valendo muito a pena. Se você está chegando agora, só interromper o Marco aqui rapidinho. Fica aí, porque a gente vai dar muita, muita informação para que você possa comprar para uso pessoal, se beneficiar agora no final do ano, e também comprar para revender. E eu estou impressionado, porque o grupo de ofertas aqui, agradecer ao Marcos aqui que organizou e que criou o nosso grupo. Eu vou até colocar o link aí no chat. Quem ainda não participa, quem está chegando na minha live e ainda não sabe, eu vou colocar o link para que você possa entrar e participar. Cara, tem muita coisa, né, Marco? Está recheado aqui de oferta. A gente fica angustiado de ver tanta coisa barata, né? A gente fica realmente numa ânsia de comprar tudo, né? A gente que gosta de tecnologia, cara, é muito show ver um movimento desse. E eu sou... Eu comecei esse canal exatamente com esse intuito, Sábio Luciano, de trazer para as pessoas tecnologia, né? O Bismarck Now, na verdade, é para a pessoa smartizar a vida dele, né? Para que ele possa ter acesso à tecnologia, para melhorar a qualidade de vida, melhorar o trabalho, melhorar o estudo. E hoje a gente tem essa oportunidade de fazer isso. É a melhor época do ano. Esse 11 do 11 realmente oferecem preços que a gente não vê no restante do ano. Então, se você quer um equipamento desse, aproveita. Tem fone da Anker. O Anker Life Q30. Esse é um fone que estava custando R$400, R$500 lá fora. O preço dele aqui no Brasil é R$600. Pode pesquisar aí que você vai ver. Ele está saindo por R$260 agora no 11 do 11. A gente publicou ofertas deles hoje nos grupos de ofertas, no grupo de ofertas do Luciano que está lá. É um fone fantástico. Eu tenho ele aqui e é muito bom. É bom demais. Tem outro fone também da Onimor, que é uma marca. Vamos aproveitar, então, mostrar para o pessoal. Vamos mostrar esse fone para eles. Já que é o dinheiro. Pessoal, estamos chegando a 100 pessoas aqui na live. Vamos compartilhar. Vamos mostrar. Se você tiver o link aí, apesar que eu tenho... Eu acho que eu estou com o link aqui dessa oferta. Para a gente, inclusive, mostrar para o pessoal que realmente vale a pena. O pessoal fala assim, cara, não acredito. Eu vou comprar esse fone. Eu estou clicando aqui. Eu estou aqui. Preço para hoje. 268 hoje. Link, né? Estou clicando nele aqui e vou compartilhar com vocês. Gente, olha isso. Marco, você mandou isso aqui. Aliás, eu vou comprar ele, tá, Marco? Vou apresentar a tela aqui, porque eu estou com medo do teu computador. Teu computador está travando, hein, cara? Olha. Olha, tela cheia. Deixa eu compartilhar aqui. Pessoal, olha essa oferta. Deixa eu botar aqui. Olha esse. É esse aí, né? Ele apareceu para mim 403 e no link ele estava 200 e... Aqui, olha. O link ele está aqui. É esse daqui. 268. Ele vai sair para o 268 no dia 11 de manhã. Ah, só amanhã, né? Então, olha só. Então, vamos só para refrescar o pessoal. O preço dele já está aqui, olha. 268 amanhã. O cupom PEC, o cupom do vendedor, mais moedas. Explica isso, por favor, Marco. Tá. Essa oferta aí, ela tem um cupom do vendedor de 2 dólares, que está lá. Esse cupom, ele pode mudar o código. Então, eu não coloquei o código, porque você, quando acessar, pode ter mudado. E você já vai ver lá. É só você abrir. Vai ter um cupomzinho. Você clica nele em coletar e já vai ser aplicado automaticamente na sua compra. E sobre moedas, Luciano, tem uma dica que é importante. O app do AliExpress não está reconhecendo o desconto máximo com moedas. Então, quando você tiver uma oferta que a gente publicou nos grupos com moedas, está lá identificada, a gente até colocou um aviso assim. Abra o link pelo navegador. Então, abra o link pelo navegador para que você possa aplicar o desconto máximo com moedas. Tem produto que está lá, desconto com moedas normal, vamos dizer assim, de 2%. Quando você usa o link especial, ele pula para 10%, 15%, 20%, 30%. Então, você tem que abrir o link que a gente posta com moedas pelo navegador. Se abrir pelo app, pelo menos até ontem, não estava aplicando o desconto máximo. Então, fica essa dica aí para você que está na live, já está sabendo, de um bisu para o dia 11. Vai saber economizar mais. Tá, e como é que o pessoal pega mais informação, como é que funciona esse negócio de moedas aí, ô Marco? Tá, as moedas são o seguinte, você quando, qualquer coisa que você faz no AliExpress, você ganha moedas. Quando você compra, você ganha moedas. Quando você acessa o app diariamente e faz login na página de moedas, você vai acumulando. O jeito mais fácil é esse, é você fazer login diariamente na sua conta do AliExpress, vai lá no ícone de moedas, clica, vai lá e registra que você acessou e você ganha ali entre 20 e 70 moedas por dia. Pode ganhar também mais moedas com jogos. Tem um joguinho lá que chama, tipo aquele Candy Crush, né, que é um... Esqueci o nome do jogo agora, desculpem aqui. Mas ele te dá também mais 40 moedas quando você ganha a primeira partida do dia. Então, você já começa ali ganhando até 110 moedas. E quanto que valem essas moedas? 100 moedas equivalem a 1 dólar de desconto. Então, num dia você consegue 1 dólar e 10 centavos de desconto por dia. Se você fizer isso ao longo de 30 dias, você vai ter 30 dólares acumulados de descontos para você utilizar quando você for comprar produtos que estiverem indicados com os preços, com descontos em moedas, ok? As moedas funcionam assim. E um detalhe importante que foi dito, Luciano, até por um participante da nossa comunidade hoje, o Bruno, lá do Espírito Santo. Obrigado, viu, Bruno? Você lembrou bem, foi fantástico. A diferença de preço com moedas e o joguinho que tem agora também o Merge Boss pode significar a diferença entre você levar uma taxa de 92% ou de 17%. Suponha que você vai comprar um produto que caia um preço de 51 dólares e você não tem ali 2 dólares em moedas para tirar esse desconto. Você iria pagar 92% de taxa. Se você tiver 2 dólares em moedas, se permitir esse desconto e você tiver isso lá, o seu saldo de moedas permitir, você vai cair na taxa, ele vai cair para 49 dólares e você entra na faixa de isenção do imposto de 60%. Então, assim, parece que é pouquinho, mas não é não. E as moedas estão dando descontos fantásticos de verdade. Até 30% eu já vi, ok? Marcos, o que aparece, por exemplo, eu estou na loja oficial aí que você está vendo da Anker. Para quem não sabe, pessoal, o Marcos já sabe disso, mas se você ainda não sabe, é uma marca que você pode comprar de olho fechado. É uma das melhores marcas do mundo. Inclusive, vários equipamentos da Anker são certificados pela Apple. Assim, a parada é muito top. Aí aqui está aparecendo oferta primeira compra. O que quer dizer isso, Marcos? É quando a pessoa não tem conta no AliExpress, ele não é usuário, é novo usuário, que a gente chama, e ele pode comprar o produto por esse preço. Oferta primeira compra. Não é na loja, é no AliExpress? Ele nunca comprou no AliExpress? AliExpress. Beleza. Você não é usuário, abriu uma conta hoje, pode ir aí que você vai ter esse preço. Isso é acumulativo com outras ofertas? Não, se você oferta primeira compra, é aquele preço ali, você vai ter e pronto. Entendeu? Não vai ter mais nenhum benefício extra, não. Já é um preço específico para a primeira compra. Olha essa oferta, Marcos, para a primeira compra, Marcos. R$4,99 o Funko. O cara vende isso a quanto? É, olha. E explica aqui, vamos lá, Marcos. Eu não estou deixando você ir no seu raciocínio, mas é porque eu estou aqui ansioso. Está aqui, Choice Delivery. Frete, R$18,00 acima R$99,00. Então, o cara compra aqui, sei lá, está R$4,99,00 se for a primeira compra, né? Exato. Ele comprou 20 bonequinhos desse daqui. Já passou R$99,00. Ele vai ter frete grátis, é isso? É, essa oferta, você pode ver, ela está limitada a uma compra. É uma peça, está vendo? Uma peça por pedido, lá embaixo. Eu não... Onde que está? Em quantidade, lá embaixo. Em quantidade. Pouco acima do botão compra agora, olha aí para você ver. Ah, tá. Mas mesmo assim está muito barato. R$18,00 mais R$5,00, R$23,00. Isso aí, o preço desses bonequinhos aí no AliExpress, normalmente é R$50,00 lá no AliExpress. É, no Paraguai ele custa, em média, R$10,00. Ele custa R$50,00, ou seja, então vale a pena você comprar um funko desse para a sua coleção. Vale a pena. Vale a pena. Muito barato. Eu estou aqui na parte dos mais pedidos, mas, Marco, desculpa, eu te interrompi. Agora eu vou deixar você tocar e explicar outros assuntos aí que tem muita coisa para a gente falar. Você quer começar mostrando já aqui algumas ofertas, Marcos? Antes de você explicar para o pessoal o que tem, porque a gente deixou links aqui na descrição do vídeo também para que você possa aproveitar essas ofertas todas aqui, não é isso, Marco? Tem links, nós deixamos também lá na nossa live, também tem os links lá. Você pode abrir, se você está assistindo pelo canal Bismarck, não, que você vai encontrar também os mesmos links lá com as ofertas. E, vamos lá, Luciano, esse é o canal de ofertas aí do grupo do Luciano, né? Que a gente criou em parceria aí. A gente quer trazer para vocês realmente, assim, tecnologia que seja acessível, mais de qualidade. Então, a gente faz uma curadoria das ofertas, viu, Luciano? A gente não publica qualquer coisa nesses grupos, não. Exatamente. A gente publica realmente só o produto que tem a gente que sabe que você vai comprar e se der algum problema, porque foi azar. Não é um produto que é problemático, que vai trazer para você prejuízo. Por exemplo, publicamos aí, tem uma situação também aí nessa... No grupo, que é a Banggood. A gente vai falar sobre a Banggood também. Eu até deixei aqui no drone, que é justamente para você poder falar dele. A Banggood, ela não aderiu ao programa Remessa Conforme. Ela está fazendo os envios para o Brasil ainda, da mesma forma que fazia antes. E ela oferece ainda, não sei porquê, mas continua oferecendo o seguro tarifário. O seguro tarifário é um seguro que você contrata na hora que você faz a compra. E se você for taxado na alfândega, ela reembolsa o valor do seguro. O valor do imposto, perdão. Por exemplo, você comprou um fone de ouvido que tem lá um seguro tarifário de 2%. Que é assim mesmo, tá? Fone de ouvido, smartwatch, coisas baratinhas, é de 2% a 5%. Aí, se esse produto chegar no Brasil, a alfândega selecionou, taxou em R$100, você vai lá, vai pagar os R$100, vai pegar o comprovante, vai enviar para a Banggood e ela vai te ressarcir esse valor. É rápido, ela ressarce isso em 48 horas, 3 dias, o dinheiro está na sua conta, está na fatura do seu cartão. Então, depende da forma como você efetua o pagamento. Ela também parcela em 12 vezes no cartão, aceita Pix, aceita boleto. E os cupons da Banggood têm uma vantagem. Os cupons da Banggood são por unidade comprada, diferente do AliExpress. O AliExpress tem um desconto, o cupom é um desconto por pedido. Então, quando você tem um cupom por unidade, você pode comprar mais de uma unidade no mesmo pedido e você potencializa o desconto com um preço melhor. Então, essa vantagem da Banggood, ela existe também. Tem essa opção para você que quer comprar, de repente, um drone. Por exemplo, esse FIMI aí eu postei no grupo do Luciano porque alguém lá perguntou sobre o drone, onde poderia comprar o drone com um preço interessante. Esse drone da FIMI, com o seguro tarifário, que é de R$350 para ele, algo em torno de 20% do valor do produto em si, ele sai por R$1.893, chega na alfândega. Se for taxado, você não tem que se preocupar. Se for taxado, você paga, manda a guia lá para a Banggood, tudo digitalizado. Nosso blog tem o passo a passo para você fazer isso. A gente vai refazer esse artigo para atualizar ele para vocês. E você recebe de volta o seu imposto em menos de 48 horas. Outro dia, alguém da nossa comunidade também utilizou esse serviço, foi lá, ativou e recebeu sem nenhum problema. Então, a Banggood é confiável? 100% confiável, Luciano. Pode comprar que não vai ter problema. E é uma loja muito boa para comprar projetores também. Ela tem toda a linha de projetores Blitzwolf, que é uma marca muito boa, marca muito show para projetores. Tem também muita ferramenta. E quem gosta de automodelismo, drone modelismo, ela tem uma fantástica coleção de itens, um portfólio muito grande para você que gosta de montar equipamentos, você que quer construir o seu drone, ela vende peças. Você que quer construir um carro de controle remoto para a corrida, para as suas disputas, ela vende peças para você montar esse carro. É uma loja fantástica, muito boa mesmo. Pediram aí nos comentários do tablet, então eu até coloquei o link já no chat aí para o pessoal. Então, a gente está tendo aqui esse valor aqui. Na verdade, o valor dele, perdão, vai ser R$ 280 amanhã, não hoje, tá? E já inclusive já está até... O preço, a gente coloca aí, preço para 11 do 11. Aí vai estar com os cupons que forem permitidos usar, vai estar com desconto automático. Tem que lembrar disso também. Essa promoção, ela prevê um desconto de cupom, que vai de R$ 25 até R$ 500, conforme o valor da compra, e também tem um desconto automático de R$ 20 a cada R$ 100. Esse desconto pode chegar ao máximo de R$ 80. Então, você pode fazer uma compra de R$ 400, e ter um desconto de R$ 80 sem ter que usar cupom, ela já cai para R$ 320. É um desconto de 20%. E com o cupom, você vai poder aplicar, vai pagar menos ainda. Então, esses preços que a gente publicou aí são preços que já consideram o desconto com cupom e o desconto com esse desconto automático de R$ 20 em cada R$ 100 comprados. Show de bola. Essa marca, Aniped, você pode ver, olha a avaliação dele. Nota 4.7. É um produto que é barato, mas é bom. As pessoas que compraram, compram consciente de que se trata de um equipamento que não é um equipamento para você jogar, não é equipamento para você fazer, trabalhar com design, mas é equipamento para você navegar na internet, assistir streaming de vídeos, séries, e você vai ter isso aí para trabalhar, para estudar, para o dia a dia. É um produto barato. Olha lá, R$ 4.7 de nota, máxima de R$ 5. que já vendeu quanto a unidade mais de unidade. R$ 180 também é muito barato. É muito barato, né? Então, assim, é um produto barato e bom, mas com esse conceito, custo-benefício. Você não vai comprar um produto desse querendo jogar um jogo pesado, que não vai ser possível. Mas se você quer para trabalhar, para estudar, para poder consumir, navegar, sem ter na telinha pequena do celular, aí é uma oportunidade. Sim. Deixa eu aproveitar o comentário do Marcos aqui, lembrando, pessoal, que a gente não vai entrar aqui no mérito político, no mérito de discussão. Isso aí a gente pede a vocês até que, por favor, vou aí no chat aleviar um pouco o coração de vocês aí, que a gente quer aqui arrumar soluções dentro do problema que a gente existe. Se a gente ficar reclamando, a gente não encontra a solução, né? Então, o objetivo nosso aqui é mostrar que, primeiro, até 50 dólares, a gente ainda consegue garimpar muita coisa interessante. Sim, consegue. Claro, temos que ter alguns cuidados, né, Marco? Então, vamos supor, pô, achei um fone ali que estava tão barato, mandei vir 50 fones, cara. Não. Vai dar ruim, vai dar ruim, né? A gente orienta, Luciano, que é o mesmo conceito de bagagem acompanhada, tá? Se você traz mais de três itens, pode configurar a venda, compra para revenda. Então, assim, até três itens passa de boa, ok? Três fones, três smartwatches, não vai ter problema. Agora, botou cinco, seis, dez. Antigamente passava. Lá atrás, em 2011, 2013, já comprei caixa com 40 unidades dentro, né, no passado. Mas hoje não passa mais, entendeu? Aliás, no passado, é bom lembrar isso, viu, Luciano? Muita gente acha que a importação começou em 2018. Não. Importação já existe há muito tempo, importação à pessoa física, desde os anos 80. Só que ela começou a crescer nessa década, nos anos 2000 para cá. Foi quando, lá no início da década, começaram a surgir os sites. O primeiro site que surgiu foi a Deal Extreme. Depois veio o AliExpress, depois vinha a Gearbest, Banggood e agora a Shein, né, e Shopee e tudo mais. Então, assim, teve uma época na importação, eu peguei essa época lá atrás, que tudo era taxado. Não recebia nada sem taxa. Tudo que... Você tinha que ir no balcão dos correios com dinheiro em espécie para pagar, né? Mas era uma época que chegavam muito menos pacotes. Então, eu não tinha esse rigor da alfândega hoje para poder avaliar os pacotes. Naquela época, deviam chegar o quê? Devia chegar por ano, que chega por dia hoje. Então, assim, o que está acontecendo hoje realmente é que houve um crescimento muito grande das importações e isso começou a incomodar os varejistas nacionais e eles começaram a choradeira. E, na minha opinião, não vou falar aqui porque é complicado. Mas, assim, é um interesse que mexe com muitos... Essa questão mexe com muitos interesses corporativos no Brasil. Então, assim, a gente tem que estar atento às oportunidades. Essa é uma delas, esse momento, né? É uma onda que está passando, a gente tem que aproveitar. Se está isento agora até 50 dólares, e os sites estão trazendo para a gente produtos que antes não estavam nessa faixa de preço para estar nessa faixa de isenção, vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Deixa eu responder aqui uma pergunta aqui. Cadê? Vamos lá, pessoal. A gente tem dois grupos aqui. A galera que está acostumada a comprar sempre da China e a galera que está acostumada a comprar do Paraguai. Então, você que está chegando aqui agora, a gente está falando sobre a Black Friday chinesa. Se é assim, eu posso chamar, né? Dia dos Solteiros, que é o maior evento. É muito maior do que lá nos Estados Unidos. Chega a ser cinco vezes a nível de proporção em vendas do que é nos Estados Unidos. E sim, ainda vale a pena. E é sobre isso que a gente está conversando aqui. Inclusive, trazendo produtos para vocês que está valendo muito a pena comprar. Amanhã, a partir de cinco horas da manhã. Eu já deixei o link aqui do nosso grupo de ofertas para que você possa entrar. E lá dentro do grupo, você amanhã, a partir de cinco horas da manhã, você já possa efetuar essas compras. Teve um aqui, Marcos, que perguntou sobre MacBook. Bom, pessoal, produtos Apple, você não consegue comprar. Não é nem que não consiga. Que seja vantajoso na China e mandar vir. Então, quem quer comprar MacBook Pro M1, sem dúvida nenhuma, a melhor opção é comprar no Paraguai. Isso aí. Então, isso não é o que a gente está querendo falar aqui. Então, entra no grupo. Eu vou lá também ajudar vocês a comprar não somente na China. E no Paraguai, a gente vai orientar vocês. Então, quem quiser essas coisas do Paraguai, entra no nosso grupo. Marco, eu posso adiantar aqui e falar sobre a questão da SASP? Ou você tem mais alguma coisa que você quer na sua linha de raciocínio antes de eu falar da SASP? Então, Luciano, pode falar da SASP aí, enquanto a gente vai preparando aqui. Porque eu não estou conseguindo entrar no chat aqui. Eu estou ainda meio perdido aqui. Ah, é. No chat do lado aí, você consegue publicar um comentário aí do seu lado direito. A plataforma está se for ver aí do lado. Se eu cair, vamos lá. Vamos entrar aqui. Vamos lá. Então, pessoal, vou compartilhar a tela com vocês aqui. E vou apresentar a vocês aqui uma solução que vale a pena para produtos que são caros. como, por exemplo, esse drone da Fini, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu compartilhar. Consegui. Consegui entrar. Conseguiu? Beleza. Então, olha só. Eu estou aqui com a SASP, está vendo? Está aparecendo para você aí, Marcos? Está, né? Está aparecendo. A SASP, pessoal, ela é uma empresa redirecionadora, onde você consegue comprar nos Estados Unidos e enviar direto para o Paraguai. E você consegue comprar na China e consegue enviar para o endereço dos Estados Unidos em Miami. E quando bate lá, automaticamente eles identificam pelo seu código de cliente que aquela remessa é sua e vai para o Paraguai. Quanto que é o custo disso? Eles cobram por quilo. Geralmente é 27 dólares por quilo, se for aéreo. Mas isso quando vai direto para o Paraguai. Então, o primeiro frete que você tem é o custo que, por exemplo, o Aliexpress, o Banggood ou uma empresa chinesa, ela vai te cobrar o frete para enviar para os Estados Unidos. Então, você já vai ter um frete que pode ser 18 reais, 20 reais, independente do produto que você está comprando. Tem que ficar atento que nos Estados Unidos, produtos acima de até mil dólares, cara, não tem taxação lá, geralmente. Então, também tem taxa nos Estados Unidos. Vocês estão xingando que aqui no Brasil tem? Sim, no Brasil tem e é mais caro que os outros. Mas em tudo que é lugar do mundo, tem. Inclusive, você pode ter, a gente tem que falar os riscos, uma dupla taxação. Vai que você dá um azar, comprou uma coisa muito cara, foi taxado nos Estados Unidos, quando chegar no Paraguai, pode ser taxado. Só que essa taxa é muito menor do que esses 92% que é praticado aqui, nesse momento que a gente tem com remessa conforme. Então, quando o produto chega, eu vou tentar acessar a minha conta aqui. Deixa eu fazer o seguinte aqui, peraí. Para mostrar para vocês aqui, deixa eu ver, rapaz, tem tanto tempo que eu não entro aqui na Sasp. Deixa eu ver se a senha ainda é a mesma. Eu não vou conseguir entrar aqui agora, porque a senha não é essa, tá? Que era para mostrar para vocês como é que funciona esse painel. Isso eu posso fazer até uma live mostrando passo a passo para vocês e como é que funciona. Então, basicamente, a gente tem um contato de um gerente. A partir do momento que você cria a sua conta aqui na Sasp, você tem um gerente da sua conta. Você tem um WhatsApp exclusivo que você pode tratar com ele. Então, antes de você comprar o produto, se você tem dúvida do risco de ser taxado, Marcos, isso é muito legal, porque você pode falar com ele e perguntar. Ele vai te pedir as medidas, peso, e ele vai te dar uma estimativa do que pode acontecer. Então, isso é muito legal. Agora, qual o problema, Marcos? Chegou no Paraguai. Eu quero receber na minha casa, igual eu estou acostumado com a Aliexpress. Aí você precisa ou você ir lá retirar pessoalmente, ou pagar alguém que traga isso para cá. Ah, Luciano, então essa solução não vale. Olha, tem muitas pessoas que operam o Paraguai, que tem pessoas que trazem. Então, pode ser uma solução, tem alguns riscos que não dá para explicar isso tudo agora, Marcos. Mas, basicamente, existe essa opção de você comprar no Aliexpress, vai mandar para os Estados Unidos e, automaticamente, aéreo vai chegar em cidade de Leste, no Paraguai. Beleza, Marcos? Basicamente, é isso de uma maneira bem resumida, porque se a gente for explicar isso detalhadamente, eu vou ficar aqui uma hora e meia para a gente explicar passo a passo, entendeu? Perfeito. E, assim, lembrando também que os produtos que são enviados para o Brasil fora do programa Remessa Conforme, por exemplo, a Aliexpress não envia diretamente para o Brasil, mas se você tem um redirecionador americano que manda direto para o Brasil, também, né, Luciano, é uma opção. Você pode mandar lá e ele vai mandar para cá fora do Remessa Conforme e aí vai ter aquele risco de ser taxado ou não. De ser taxado ou não. Aí vai dar ousadia. Eu digo o seguinte, quem é ousado, acha que fiscal é otário, aí pode se dar mal. Marco, eu preciso ser sincero que eu acho que é muito arriscado. Hoje está sendo tudo taxado, está parando tudo. Eu trabalhava muito com a Golbox, que é essa redirecionadora nos Estados Unidos, e hoje tudo está sendo taxado. Tanto que essa importação, ela sofreu uma mudança para você garimpar agora produtos até 50 dólares para você pagar só o ICMS, que seria o 17% mandando nos Estados Unidos. Esse é o foco hoje. Hoje, assim, o que a gente tem que estar hoje olhando? É para esses produtos de até 50 dólares. Luciano, agora eu queria apresentar também para as pessoas aqui. Eu vou botar aqui no link da live. Não sei se vai conseguir. A planilha que nós criamos aí no Matiterê. Que tem as ofertas que a gente selecionou para o seu público e para o meu público também. Deixa eu publicá-la aqui. Se ela não for, você me manda no zap. Manda no zap que eu compartilho aqui. Se ela não for, apareceu aí. O link dela. Se não apareceu, mando para você. Apareceu aqui ofertas. Você acabou de colocar ofertas. Isso. Esse aí é o link da planilha da parceria aqui com o canal Matiterê, onde a gente vai alimentar com as principais ofertas. Tudo isso que a gente falou aqui agora, do fone da Anker, do fone do tablet, o celular, tem o celular da Freon, por exemplo, que é uma marca que apareceu agora na China, mas o que está me surpreendendo nessa marca é a avaliação positiva dos usuários. Ela tem um produto muito barato, mas os usuários estão avaliando muito bem. Então, eles devem estar recebendo um conjunto, um custo-benefício, muito vantajoso. Eu recebi um celular deles aqui para avaliar. Não consegui ainda fazer o vídeo a tempo do 11 do 11, mas tem me surpreendido. E tem o modelo deles que vai sair com preço abaixo de 50 dólares. O celular 4G, octa-core, tela 6.52 polegadas, 4 GB de RAM, 64 GB de ROM. Vai sair com preço nessa faixa. Interessante, né? A gente achou que não podia comprar celular? Está aí, é uma oportunidade. E nessa planilha vocês vão encontrar muita coisa. É só abrir o link que vocês vão ver. O senhor, acho que eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui e ver se vai dar certo. Vamos lá, vamos ver. Compartilhar tela. Para mostrar. Compartilhar tela. Vai aparecer aqui para mim e eu dou ok. Compartilhar. Foi, já está aí. Peguei errado aqui. Deixa eu pegar a planilha errada. Parar a tela. Vou de novo. Só um minutinho. Estou aprendendo. Estou aprendendo. Uma hora eu aprendo. Então, pessoal, vai compartilhando essa live com o pessoal. Agora sim. Agora foi. Deixa eu compartilhar aqui. Apareceu, né? Está aí. Essa é a planilha que a gente acabou de compartilhar com vocês. Está vendo? Primeira coisa que aparece aí está lá. O grupo do Luciano aqui. O grupo de ofertas. Onde você clica, quero saber mais. Você vai ser redirecionado para o Telegram. Para poder participar do grupo. Vai lá porque vai bombar de ofertas. Você não vai querer perder nada. Então, vai para esse grupo aqui. Porque você recebe rápido. E aqui estão os links das principais promoções 11 do 11. O guia de compras. Aqui. Aqui a promoção dos mais vendidos. É só clicar que você vai à página. Vou clicar aqui só para vocês verem. Foi para o guia de compras. Aqui vai para o mais vendidos. O ICO também vai. Se você estiver no navegador, vai para uma página do navegador. Se você estiver pelo app. Se você estiver no celular, vai para o app do celular. Ok? É assim que funciona esse link aqui. E aqui embaixo também tem grandes marcas. Aqui tem oferta para a primeira compra. Aqui é só para novos usuários. São vendedores do Brasil. Que estão com produtos em oferta especial para a sua primeira compra. Aqui, Luciano, tem produto baratinho com frete grátis de verdade. E é produto que já está no Brasil, hein? Tem produto aqui de R$2, R$3, que custaria R$30, R$40. Está saindo nessa promoção agora, especialmente para o 11 do 11. Tem também os cupons de desconto para a primeira compra no AliExpress. Quando não tem ali um desconto já de oferta primeira compra. Que é esse cupom aqui, o Alifam. Que dá um desconto de R$15 em compras a partir de R$20. E também o cupom BISMARTN30, que é um cupom vinculado ao nosso canal. Que dá um desconto de R$30 na primeira compra a partir de R$180. Então, são opções também que você tem para você que nunca comprou no AliExpress. Ou que tem um parente, alguém na família que nunca comprou. Aproveita essas ofertas para novos usuários que você vai ganhar descontos. Aqui tem também a página de moedas para você... Aqui embaixo, como obter moedas e ganhar desconto de até 28%. Você clicando aqui, você vai direto para a página de moedas. Para você coletar as moedas do dia. Tem essa oferta, tudo por R$12,99, que vai estar mais barato ainda amanhã. Vai estar R$11,99 amanhã. Para compras, para contas que não tem compras há mais de 30 dias. Essa promoção está abrindo por R$9,99. Olha só, menos de R$10 os produtos que você vai encontrar lá. Então, aproveita. Se você tem muito tempo que não compra, clica aqui nessa promoção, oferta por R$12,99, que você vai pagar só R$9,99. Aqui tem a compra coletiva, que é a compra em grupo. Compra em grupo, você vai lá, seleciona um produto. Eu não vou conseguir abrir aqui, porque ela só funciona pelo app. Mas você vai lá, clica, cria um grupo de compras e compartilha. Quando aquele grupo é formado, a oferta é liberada para quem estiver no grupo e quiser comprar. A gente tem um grupo de ajudas lá no Telegram. O grupo está um pouco parado, porque ele funcionava muito na época da batalha. A batalha do Ali estava bem ativa. Mas em grupos como nós, você pode conseguir algumas ajudas para você formar o seu grupo. O interessante é que você participar de um grupo de compras não gera o compromisso de comprar. Você pode simplesmente entrar no grupo para ajudar alguém a completar a formação do grupo. Aquela oferta fica liberada. Para quem já está no grupo e também outros que vierem a entrar. Então, é uma opção muito interessante e tem preços muito bacanas aqui. Preço a partir de R$5 para produtos que custam muito mais do que isso. E aqui embaixo a gente chega também em outras opções que vão estar rolando no 11 do 11, que são as ofertas relâmpago. Oferta relâmpago. Oferta relâmpago são produtos em que o AliExpress cria um link especial. Lá a gente tem acesso a essa lista. Vocês também têm pelo app, quando você entra lá. Só que o app não tem uma ordem de pesquisa. Nós vamos lá, fazemos um garimpo das principais ofertas. Aquelas novas que chegaram para o dia. Aqueles produtos que continuam interessantes. Aqueles produtos de marcas que realmente vão deixar você satisfeito quando receber o produto. E a gente vai e publica nos grupos. Mas se você quiser você mesmo fazer essa curadoria, você pode clicar aqui e você vai ser redirecionado para a página Super Ofertas, onde você vai ter todos esses produtos. E aqui é uma página Super Ofertas também, mas é preço já um pouquinho diferente, mais caro do que esses aqui que a gente viu anteriormente. Mas são um universo muito maior de opções. Tem aqui também essa página, a área de cupons, que são as lojas do AliExpress, onde os vendedores disponibilizam cupons e você de repente vai comprar em uma loja. E você vem aqui e você pode selecionar o cupom da loja para você economizar mais ainda na sua compra, combinando esse desconto junto com o cupom do AliExpress. O que mais nós temos aqui? Vendedores do Brasil, está aqui. São vendedores locais. Quando a gente fala de vendedor local, tem duas lojas que eu quero enfatizar aqui para vocês. Três, aliás, que o Luciano também tem mais uma. Então, a DJI agora está com loja oficial no AliExpress. Os drones da DJI você pode comprar de forma oficial no AliExpress agora no Brasil e vai poder usar esse cupom de desconto de 500 reais que está aí. É um cupom de 500 reais em compras a partir de 2.500 reais. É uma oportunidade. Vai comprar com garantia, com nota fiscal, vai receber tudo certinho, não vai ter nenhuma dor de cabeça. E tem também a GameMax, que é uma fabricante chinesa de equipamentos gamer, gabinetes, fontes, mouses, cooler. É uma marca muito elogiada. A marca é super... Essa loja é super bem avaliada lá no AliExpress. Nós tivemos um evento em São Paulo que o representante esteve lá presente. A galera youtuber, que é da área de tecnologia, que faz vantagem de PC, só teceu elogios aí para a marca, dizendo a qualidade dos produtos. E, realmente, eu fiquei surpreso de saber que existe um vendedor no AliExpress no Brasil com tanta qualidade assim para esses equipamentos. E ele envia para todo o Brasil. Então, a gente deixou no link da nossa live, está lá o link da GameMax. Depois eu vou publicar também, Luciano, lá na planilha, junto com o link da DJI Brasil. Seria esse daqui, Marco? Desculpa, deixa eu apresentar aqui e adicionar. Está aparecendo a sua, né? Deixa eu botar aqui. Vira se é essa daqui que eu estou vendo aqui. DJI Brasil Store. Essa mesmo. Essa mesmo. Então, por exemplo, esse daqui que está R$3.318,00, está sem esse R$500,00 aí que você falou de desconto. Está sem esse desconto. Tá. Aí, no caso, deixa eu só para a gente fazer uma comparação, Marcos. Só para fazer uma comparação com o Paraguai aqui. Fiquei curioso agora, gente. Vamos ver, ó. Esse é o Mini 2 que eu coloquei SE, que é o drone que eu indico, Marcos, para quem está começando no mundo dos drones, né? Mini SE. Vamos ver aqui se eu consigo achar o preço dele no Paraguai. Deixa eu botar aqui drone. Então, não foi. Enquanto o Marcos está pegando lá outras coisas para mostrar para vocês, ó. Drone Mini SE. Porque ele está com preço interessante. Se estiver com esses R$500,00, ó. Olha o preço dele no Paraguai, gente. Ah, não. Esse é o Mini 3. Perdão. Mini 2. Mini 2. E o que eu mostrei aqui foi o Mini 2, né? Isso. Mini 2 SE. Mini 2. R$3,300. No Paraguai... Opa. Deixa eu tirar a propaganda aqui. No Paraguai, ele está R$2,700. E olha só que interessante, então, como é que está valendo a pena. Porque se ele estiver com os R$500,00 de desconto, ele vai cair de R$3,300, está arriscado aqui 1%. É que aí está aparecendo a primeira compra. Deixa eu abri-lo aqui para ver o preço para quem já é cliente. Espera aí. Só um minutinho. Beleza. Então, vê aí, por favor, para a gente colocar aqui quem já é cliente. Só para mostrar para o pessoal. Porque dá até para parcelar esse valor também, né, Mar? Dá para parcelar. Deixa eu remover aqui e colocar a sua tela. O Marco está colocando. Pessoal, a gente está fazendo a pesquisa nesse momento do drone. E o Marco está dizendo que amanhã a gente vai ter um desconto de R$500,00. Então, você que está querendo comprar já com estoque no Brasil e com garantia. Quando você compra no Paraguai o drone da DJI, você tem suporte no Brasil, mas você não tem garantia. Então, se acontece algum problema, você precisa levar para o Paraguai e comprar. No Paraguai, a loja que é a distribuidora oficial dos drones da DJI é a Cell Shop. Ela que distribui para todas as outras. Achou aí, Marco? Estou achando aqui. Você pegou o DJI Mini 2 SE, não é isso? Mini SE. Só um segundinho. Então, pessoal, o Mini SE, deixa eu ver se ele aparece também, o Mini 3 aqui. O Mini 3 está bem mais caro. O Mini 3 não vai ter jeito, não. O Mini 2, pô, R$3.318, achei um preço bem justo, cara. Bem interessante. Inclusive, a Action 3 também. O site está, enquanto ele está procurando ali, eu vou mostrar para vocês aqui o... O site aqui. Achou? Então, deixa eu voltar você aqui para a tela. Vamos ver o preço que ele está saindo aqui para quem já é usuário. Vamos botar aqui. Mas só está aparecendo a minha página aqui. Você tem que compartilhar outra ainda. Não sei se apareceu... Você compartilhou só uma aba? Olha, pessoal, aqui, enquanto ele está mostrando, no site oficial da AliExpress, os preços aqui dos drones. Você vai ver que os lançamentos estão com preço muito mais caro que no Paraguai. Não tem como competir nesse momento. Mas esse modelo aqui, o Mini 2 SE, eu achei ele com preço excelente aqui. A câmera aqui, a Action, está saindo por R$3.400, com desconto. Vai sair por R$3.2900, na verdade. Olha só, Luciano. Estou vendo ele aqui. Ele está saindo. DJI Mini 2 SE. Aparece a tela aí? Não, está aparecendo do grupo de ofertas. Espera aí. Então... Vou fazer o seguinte... Deixa eu mudar aqui. Deixa eu mudar aqui a tela, então. Vou remover ele daqui. Vou pegar outra tela aqui. Então, olha aí, pessoal, para você comparar. O DJI 3 Pro. Nesse caso aqui, a agência de turismo aqui, que é o Neltu. Então, não dá para mandar para o Brasil, cara. Esse daí é um produto que é muito caro e que você vai ser taxado. Esse daqui é melhor você comprar no Paraguai. Apareceu a tela aí, Luciano? Apareceu. Apareceu, né? Olha só, ele está saindo por R$3.323,90 aqui já, no Brasil. Entrega padrão via Correios, um fretezinho de R$19,00 só, baratinho. Está sendo mandado lá de Minas Gerais, na cidade de Extrema, que hoje é um polo de... Isso, absurdo. Eu vou lá gravar isso lá. Me chamaram para ir lá gravar, tá? Show de bola. E olha só o preço dele aqui, R$3.323,90. Então, esse valor aqui, você ainda vai tirar R$500,00. Ele vai sair por R$2.800,00. É isso? R$2.800,00. E a gente viu que no Paraguai, ele... R$100,00, né? Não é isso? No Paraguai, ele está R$2.700,00. Esse daí é o Fly Combo? Esse aqui não? Ou é só o drone? Esse aqui é o drone junto com o... Ah, tá. Esse aqui é sem a tela, tá, Luciano? Não, não. Sim. Mas aqui, no caso aqui, também é sem a tela. Ele vem aqui, o Combo, mas é o controle sem tela. Isso, beleza. Padre e drone, uma bateria. É. No outro lá vai ter duas baterias a mais, mas assim, o preço está excelente. Sabe por quê, Marcos? Só para explicar para o pessoal que faz a importação do Paraguai via freteiro, vamos falar no português, claro. Geralmente, o custo é 20%, tá, Marcos? Então, isso quer dizer que o cara vai pagar no Paraguai esse drone que está saindo por R$2.700,00. Ele vai pagar mais uns R$600,00 de frete para receber esse produto. Então, eu acho que está muito válido esse aí. Eu acho que a gente tem até que fazer um link dele e compartilhar com o pessoal, porque é um produto que eu acho que vai ser bem interessante, Marcos. Esse produto aí, a gente acabou de garimpar para vocês, gente. A gente vai compartilhar isso para você. Então, olhando na página aqui que eu vi, vamos ver aqui. Eu vou compartilhar a minha tela enquanto você está fazendo isso aí. Pode ir lá, Marcos. Vou criar o link aqui para as pessoas aí, pessoal. Olha só, pessoal. Só para você ter uma ideia. A gente está aqui. Eu vou para a página inicial da loja. Lembrando que esse produto que a gente está aqui já é o produto que está no Brasil, tá? A Action Cam 3. Para quem quer uma câmera de ação top. está 3 mil reais. No Paraguai, a Action Cam, pessoal, ele está saindo por 2 mil. A diferença de preço é considerável, beleza? Só que a Action Cam 4, na verdade, é do Paraguai. Só que essa daqui, você vai conseguir comprar com 500 reais de desconto. Vai sair por 2,500. Pô, aí é top demais. Já o Mini 3, eu preciso ser franco para vocês que não vai valer a pena, pessoal. Está com o preço bem salgado ainda aqui. Então, vai comprar o drone. Compre o Mini 2 SE que você não vai se arrepender. Foi o que eu usei muito tempo aqui no canal, tá? Voltando aqui, pessoal, deixa eu vir aqui para o site principal da AliExpress. Marco, quando você quiser, você me chama aí, que se eu tiver compartilhado a tua tela. Fica à vontade, querido. Estamos juntos. Toma água aqui enquanto isso. Mais vendidos, pessoal. Link aqui. Só para você ter uma ideia. No nosso grupo, você tem isso tudo organizado. Então, aqui você consegue ter um apanhado. Eu encontrei aqui, gente, fones da Baseus. Uma marca que eu gosto muito, que vale a pena você investir, é a Baseus. Vou ver se eu vou na loja oficial dela aqui. Cadê? No Brasil, não. Vamos pegar aqui um produto. Vou aqui na loja oficial dela, beleza? Olha só, pessoal. Essa marca pensa num produto premium, num produto que é absurdo. Que é o que eu tenho. Vocês não têm noção de como é esses carregadores dele. Não dá para comparar com outros baratos que você compra, os carregadores portátiles. Esse daqui de 20 watts, por exemplo. Isso daqui, ele é absurdo o que ele faz, cara. Ele tem uns modelos. Eu tenho esse grandão aqui, tá? Esse grandão, ele carrega até Macbook. É top demais. Isso daqui, por R$ 170,00, eu não sei qual preço que vai estar amanhã, Marcos. Eu não faço a mínima ideia. Aí vai ser aplicado ainda os descontos, né? Vai estar mais barato que isso. Então, mas por R$ 170,00, se você comprar agora, nesse momento, tudo bem que está na oferta a primeira compra. Porque está parecendo para mim que eu não estou logado. Já vale a pena demais, Marcos. Porque tanto esse modelo de 22 watts, quanto esse outro modelo de 65, que é 392, vai resolver sua vida para tudo. Eu que sou influenciador e fico na rua, eu não tenho o que reclamar. Esse de 20 watts aqui, com porta USB, também vale a pena. Todos os carregadores que você colocar aqui, se você tem Apple, não quer comprar um produto original da Apple, vai ser compatível e vai funcionar com a mesma qualidade. É absurdo. Eu achei interessante isso aqui, Marcos. Esse teclado com esse mouse. Isso aí, rapaz. Esse ano, a galera da comunidade de Bismarcknal pode falar aí. A gente conseguiu comprar esse combo aí por R$ 55,00. Numa promoção lá no... Acho que foi na meiaz do ano. Quando eles lançaram esse kit. Esse kit foi lançado agora em 2023, tá? Fantástico esse kit. E só o mouse, na época, estava saindo por R$ 55,00. Aí eles fizeram a promoção num dia lá, rápida. Saiu o mouse e o teclado por R$ 55,00. Muita gente comprou. Aí eles mandaram separado, eles mandaram errado. Teve pessoas que receberam só o mouse, achando que não ia. Mas eles mandaram mensagem dizendo, não, foi separado o seu teclado, vai receber. E de vez em quando tem essas ofertas também, sabe? Que a gente chama de galinha morta lá em Minas, né? Aquele produtinho que chega baratinho mesmo. Que você fala, poxa, mas tá tão barato. Vou publicar. Tem que sair. Esse carregador de carro, gente. Olha, eu preciso confessar uma coisa pra vocês, tá? Esse é de 60 watts. R$ 100,00. Ele carrega mais rápido do que o carregador da sua casa. É tão absurdo que você, andando com isso aqui com 20 minutos. Se você é Uber, se você tá assistindo aí a Uber. Se você viaja por distâncias longas e tá sempre conectado, só tem problema de bateria. Esse carregadorzinho que você liga na tomada de 12 volts do seu veículo é algo absurdo. A minha não é nem de 60 watts, mano. Eu uso no meu carro. É um negocinho desse tamanzinho assim, ó. O pessoal não dá nada por ele. Quando eu coloco a porta USB e que dá 30 minutos, ele já carregou quase 60%, o pessoal fica doido. Cara, o que é isso? Não é possível que eu já comprei de outra marca, não funciona direito, cara. Baseus é absurdo, gente. Isso vale muito a pena. Amanhã vai estar mais barato, acredito eu. Esses produtos têm potencial pra estar até com 50% de desconto. Fica ligado aos nossos grupos, às nossas ofertas, né, Marco? Que a gente vai estar disponibilizando tudo pra você. Muita coisa barata. Luciano, acho que na sua live não apareceu o link do DJI. Tá aparecendo a mensagem que não foi publicada. Então eu mandei pra você pro WhatsApp agora. Publica aí pra sua galera. É o link já da parceria. Tá aí. Beleza, então. Deixa eu colocar aqui, ó. O homem é muito rápido. O link, eu vou colocar o cupom aqui também, pessoal. O link é esse. Tá ok? Vamos lá, meu filho. Vai o link. Isso, esse daí é o do drone. E o cupom é BISMART500, que eu vou escrever pra você aqui agora. E vou projetar na tela. Tem que ser maiúsculo. Como tá aí, tá, Luciano? Isso. Exatamente como está aqui, pessoal. Exatamente isso. Exatamente. Esse é o link do DJI Mini 2 que o Luciano fez aí. Mostrou pra vocês que no Paraguai tá praticamente parelho o preço, né? Sem a questão ainda do freteiro. Sem o risco de ter que ir lá. Você vai receber a sua casa. E com garantia no Brasil. E o mais importante é um produto homologado. Quando a gente compra no Paraguai... E, gente, eu não tô falando mal do Paraguai, não. Eu vivo do Paraguai, pelo amor de Deus. Eu tô fazendo uma comparação aqui, tentando ajudar vocês. O que é melhor pra vocês. Se for melhor no Paraguai, eu vou falar pra vocês o que é melhor. Pelo amor de Deus, tá? Então, no Paraguai... Assim, o bacana aqui de fazer essa live com o Luciano é que o Luciano tem os parâmetros do Paraguai. Então, ele sabe dizer pra gente o que tá barato e o que não tá, né, Luciano? É uma complementaridade. A gente aqui não... Não é a competição, é a AliExpress com o Paraguai. Não tem essa complementaridade, né? A gente tá aqui buscando a melhor opção, o melhor preço, não é isso? Mano, eu só quero ajudar as pessoas, entendeu? É óbvio, né? Eu sendo franco com vocês. Quando vocês compram no AliExpress, ninguém é criança, ninguém é bobo. É óbvio que a gente ganha comissão. Quando você compra no Paraguai, eu não tenho comissão, mas eu não tô preocupado com isso. Se eu tivesse preocupado com isso, eu estaria falando só do AliExpress. O link do grupo, ele tá aí, ó. O grupo de ofertas. Esse grupo vai crescer cada vez mais. A gente lançou ele essa semana. Foi uma coisa muito em cima da hora, porque a gente teve oportunidade de conversar só no final de semana passada. Enfim, isso a gente conta numa outra live pra vocês. Marco, o que a gente tem que falar mais que as pessoas precisam saber com essa nova realidade do Remessa Conforme? Remessa Conforme chegou. Não adianta ter a realidade que tá posta, né? A gente pode não concordar, pode discordar, pode ficar chateado. Pode. Faz parte. Pode xingar, pode fazer o que quiser. Pode xingar. Mas a gente tem que lembrar, assim, nós estamos do mesmo barco, né? Não vamos partir pra ofensas particulares, não sei o quê. Acho que a gente tem que ficar, assim, atento às oportunidades, sabe? Tem esse 11 do 11 que tá acontecendo aí com o ICMS sendo subsidiado, tem os descontos, tem os cupons, tem esse Remessa Conforme, ele é um copo meio cheio e meio vazio, porque pra quem compra até 50 dólares, ficou muito bom. Ficou bom. Pagar só 17% e não ter dor de cabeça com alfândega é mais barato que pagar um freteiro do Paraguai, não é não, Luciano? Você falou que cobra 20%, né? Então, assim, eu considero que é um imposto justo 20%. Vamos dizer assim, pagar imposto é bom? Não, não é. Mas a gente consegue viver sem pagá-lo? Também não. Então, vamos ter um imposto justo. 20% eu acho justo. Agora, os 92% aí já é outra história que a gente, nesse momento, não cabe nem falar, porque senão a gente vai ficar olhando pro lado errado. O caminho é pra cá agora, o caminho é nos 50 dólares e aqui valem algumas dicas, pessoal. 11 do 11 é uma data importante que vende muito, mas, assim, vai ter oferta ao longo da semana toda, mas as primeiras horas da promoção são as melhores. Então, quem puder, ou quem quiser comprar alguma coisa barata, realmente, compra logo às 5 da manhã. Entra no sistema logo pra garantir o cupom, pra garantir o envio no primeiro lote. Porque acontece todo ano o seguinte, é um volume gigantesco de compras no 11 do 11. Isso tudo vem em aviões, assim, pousando um atrás do outro lá na alfândega. Então, entulha muita coisa, os caras dão uma segurada lá que tem que passar tudo pelo raio-x. E acaba que atrasa um pouco mais as entregas de final de ano, dessas compras. Com o revessa conforme, a gente entende que não vai ter tanta demora assim como acontecia nos anos passados. Mas quem chega na frente vai ter o produto enviado primeiro, vai receber primeiro. Então, se de repente você vai comprar agora. Ah, vou comprar um drone, mas vou olhar só lá pra semana que vem. Não, cara, vai agora. Se você já decidiu o que é comprar, sábado de manhã, vai lá e compra. Porque você vai garantir já o envio rápido, entendeu? Vai garantir o cupom, o cupom esgota. De repente, esse cupom de 500 reais que tá aí agora, posto, ele esgota lá por 11 horas do sábado, já não tem mais. Porque as pessoas vão aproveitar, vão ver a oportunidade e vão comprar. O AliExpress, ele separou 13 milhões de reais pra fazer essa promoção, gente. É muita grana, é muito dinheiro pra poder dar muito desconto pra gente. Mas pode ser que os cupons não tenham assim a durabilidade até dia 18, que é quando vai terminar a promoção, do dia 11 ao dia 18. Então, aproveita logo na primeira hora pra você não ter dor de cabeça, pra você receber rápido o seu produto. Essa é uma dica fundamental, viu, Luciano? Não, sem dúvida nenhuma. Pessoal, quem tiver dúvida, link do grupo do Marco também. Quem tiver dúvida, por favor, pode colocar no comentário aí. Pode perguntar que a gente tá aqui pra isso. Luciano, eu vou abrir aqui. Tem mais ofertas pra mostrar pro pessoal aí. Tem, tem, tem. Vou abrir aqui o celular que eu falei. Olha só, vou abrir aqui pra vocês agora a placa de vídeo no Brasil. Você que quer comprar a placa de vídeo aqui no Brasil, aproveita também o 11 do 11, que vai estar disponível pra você comprar. Eu acho que tá fixo, Marco. Tá no fixo no drone aí. Pra quem chegou agora, esse link do drone a gente já compartilhou no grupo. Vou compartilhar o link dele novamente aqui, do drone. Esse já tá no Brasil, pessoal homologado. Você pode parcelar. Não esquece de usar o cupom que tá aparecendo na tela pra comprar esse daí. Tá? Deixa eu remover. Deixa eu mudar aqui a tela novamente. Vamos lá. Apresentar. Parar. Apresentar. Compartilhar a tela lá. Compartilhar a tela lá. 11 dicas ofertas. Aqui. Olha aí. Aqui nós separamos algumas ofertas de placas de vídeo já no Brasil. Aqui nós temos essa placa aqui, RX 580, que já tá vendo aqui no Brasil. Se você quiser comprar pra receber logo, você recebe ela em sete dias. Ela tá saindo com... Ah, perdão. Aqui tá errado, Luciano. O preço que saiu aqui. O preço dela é 485. Porque tava calculando com o... Com o imposto e não tem. Deixa eu mudar isso aqui. Vai mudar rapidinho aí. Essa aqui no Brasil não tem imposto. Rapidinho. Vai aparecer tudo atualizado aí. Pessoal, eu tava tentando achar aqui aquele opo fim de dois, né? Enquanto ele tá vendo aquele dobrável. Pô, mas eu não tô conseguindo encontrar ele barato. Eu não sei se você consegue aí, ou você que é mais macaco velho do que eu. O opo find... É, o que é o dobrável. Enquanto você tá... Eu tô tentando achar ele aqui. Deixa só eu... É o flip, né? Pô, porque eu tava querendo calcular ele pro Paraguai e ele pro Brasil. Quanto que seria o preço. Mas eu só tô achando as capas pra ele. O que eu achei é que 8 mil foi muito caro pra vir pra cá, tá? Salve, Tere. Um abraço pro Rogério. Um abraço pro Fernando. Vamos lá. Agora foi, Marco. Deixa eu ver se atualizou. Ah, agora atualizou. Vamos lá. Então, essa placa aqui de vídeo, RX 580, da Veneda. Tá vendendo aqui no Brasil. Entrega direta. Sete dias. Quatrocentos e sessenta reais. Mas você vai ter uma placa de vídeo. Amanhã. RX 580 também no AliExpress. A gente vai mostrar pra você aqui por duzentos e dozoito reais, tá? Então, olha só. Menos da metade do preço, hein? Mas aqui você pode aproveitar. Tem um cupom aqui. Se você quiser comprar no Brasil, vai receber logo. Tá aqui. Tem essa outra também aqui. GTX 1060. Também a venda no Brasil. Ó, quinhentos e sessenta e seis reais. Vai sair amanhã. Com o cupom Bismarck 75. R$ 75,00 de desconto. E assim, tem várias aqui, tá? O que eu quero mostrar agora pra você aqui, nessa planilha, é... Já falei do Anker Life Q30. Deixa eu mostrar aqui. Ah, tá. Essa aqui, ó. Olha essa placa de vídeo aqui. Deixa eu ver se apareceu a tela aí pra vocês. Não, não apareceu. Quando eu tenho que mudar aqui a tela também. Ela tá saindo hoje. Ah, desculpa. Esse link que tá aparecendo aí é o link de ofertas. Tá? Então, quem quiser entrar... Inclusive, a gente acabou de criar o grupo, né? Já estamos chegando a cem pessoas lá dentro do grupo. Em breve vai estar com mil, duas mil, três mil. Então, quem quiser, entra nesse link e a gente vai chegar no cem. Entendeu? Vamos lá. Aguarda. Luciano, tem que mudar a tela aqui pra entrar na oferta. Pessoal, deixa eu aproveitar e dizer que semana que vem, de 15 até dia 18, tá acontecendo a Black Friday no Paraguai. Eu já tô recebendo aqui ofertas incríveis pra você ficar por dentro de tudo que vai rolar. Tudo bem que não dá pra comprar no Paraguai e receber no Brasil, como a gente faz no AliExpress. Seria perfeito. E você sabe por que isso não acontece, Marcos? Eu acho que você não sabe por que as lojas lá não vendem online. Eu vou deixar um desafio aqui pro pessoal, aqui no comentário. Mas eu já me questionei por isso várias vezes, Luciano. Por quê? Eu vou te explicar o porquê. Eu só quero ver se tem algum inscrito aqui que consegue acertar o porquê que o Paraguai não vende online. E manda igual o AliExpress faz já que os produtos lá de marca tem preços muito melhores aqui no Brasil. Então, vamos lá, pessoal. Pra você entender, aquela é uma região, uma zona que a gente chama Zona Franca. E uma Zona Franca, ela tem isenção de impostos ali em Cidade de Leste, tá? Pra você efetuar essas compras. E essa Zona Franca, ela só vale pra compra presencial. Então, aquela redução de impostos que tem é pra quem vai comprar. Mas, Luciano, meu amigo, compra pelo WhatsApp. Tá, o governo sabe que você comprou pelo WhatsApp? Não, o dinheiro entrou na conta da empresa. É como se você tivesse ido lá comprar pessoalmente. O online não tem isso. Então, pra você comprar online, a primeira coisa, o preço vai ser diferente do preço da loja. Vai ser mais caro. Segundo, vai ter tarifas de cartão de crédito. Porque você vai ter que comprar com cartão de crédito. E no Paraguai, é igual aqui no Brasil, esse custo aumenta, pra quem não sabe, pagando com cartão de crédito, 17% o valor do produto. Por isso que a gente nunca aconselha que você use o seu cartão de crédito. Por quê? Porque tem o IOF e tem o custo deles lá que vai variar de 10%. Então, você vai pagar mais o IOF, 5%, então você vai pagar 15% mais caro. E, além disso, continua tendo toda essa problemática de a gente poder ser taxado ou não. Enfim, então, por isso que as lojas não vendem online no Paraguai. Por quê? O preço que tem a isenção fiscal pra quem é estrangeiro, você não vai ter. Que é o famoso tax-free. Não sei se você já viajou pra Argentina, já viajou pra outro país que tem que ter oficina. O tax-free, o que é isso? É aquele imposto que seria o nosso ICMS. Que você não paga na hora de você comprar por você ser estrangeiro. Então, na Argentina, por exemplo, a gente tem essa isenção. Muitas pessoas nem sabem. Eu vou botar aqui um cupomzinho aqui, Master E20, que é pra você abrir sua conta Nômade. Se você for reservar um hotel na Argentina, aproveitando aqui essa dica, você tem que usar o cartão da Nômade. O cartão da Nômade se escreve assim, NOMADI. Por quê? Você tem a devolução do imposto por usar cartão e você não paga o IOF no Brasil, que o cartão de crédito brasileiro cobra. A taxa, o spread bancário, mais o imposto vai ser 3% no cartão da Nômade, enquanto no Brasil chega a 15%. Então, você tem uma economia de 10% usando o cartão da Nômade e você ainda economiza porque você vai ter de volta o imposto argentino na hora de fazer a reserva em um hotel. Então, repara, a gente tá falando aqui de produto e eu tô dando até dica, Marco. Viajei agora, né? Até como economizar pra só hospedar na Argentina, né? Não, rapaz. É isso aí, Luciana. Tenho certeza que a dica é útil pra muita gente. Com certeza. Vamos mostrar pra galera aqui? Posso compartilhar tua tela aqui, então? Pode. Tá aí, ó. Eu tô achando aqui, o Fábio me pediu aqui o link de um produto que vai ser lançado nessa madrugada, cara. É um produto fantástico da Blackview. Blackview, eu até falei com você, lembra, naquele dia que a gente se encontrou? Sim, sim. É da área de transmissão de dados e tudo mais. Gente, eu tô ouvindo minha cachorrinha aqui. A Blackview, ela é uma empresa que fabrica celulares resistentes, né? Ela agora expandiu bastante. Ah, desculpa, confundi. Mostra pro pessoal aí na tela. Vou mostrar. Mas antes de chegar nela, deixa eu terminar. Olha essa placa de vídeo aí. Olha o preço que ela tá hoje, R$ 319,90. Agora olha lá, o menorzinho lá embaixo ali, ó. Olha o preço dela amanhã. Aqui. O preço dela no Brasil é quanto uma placa dessa se fosse comprar aqui, Mar? R$ 400 e... Lá no AliExpress agora eu mostrei uma dessa, semelhante a ela, R$ 460. Ela vai sair amanhã por R$ 218. Muito barato, Luciano. Muito barato. Muito barato. Entendeu assim? Quem quiser uma placa de vídeo dessa, tá na hora, pega, porque... Olha, essa oferta não vai durar muito, tenho certeza. Então, quem acordar tarde amanhã não vai conseguir pegar. A gente avisa, porque nós somos amigos, né, Luciano? Sim. Ele tá aqui pra trazer pra vocês o melhor. Vamos lá. Além dessa placa de vídeo, tem o tablet que o Luciano já mostrou. E tem esse celular aqui da Friond, que é uma marca que tem surpreendido pela avaliação. Ela tem um número grande de seguidores, já tá crescendo cada vez mais. E ela tá com um produto aqui fantástico que vai estar com pressão amanhã, tá? Que é o Friond, afinal, ver se eu consigo mostrá-lo aqui. Você tem alguma coisa, Marco, que você, Marco, gostaria de comprar amanhã que você tá esperando? Você fala assim, pô, Luciano, tô precisando comprar isso daqui. Qual é a dica que você dá ao Marco pro pessoal? Olha, Luciano, eu tenho tanta coisa que eu queria comprar, cara. Mas, assim, eu compraria amanhã esse fone. Um, vou te falar, o primeiro que me vem à cabeça, cara. É o fone, ou o Anker Life Q30, ou então... Vamos mostrar pro pessoal, então, o fone lá. Porque eu vou comprar esse fone amanhã. Eu vou comprar esse fone. Só porque você falou tanto dele. Isso aí pra você comprar pra usar. Se você comprar pra alguém que você gosta, dá de presente pra um parente, pro teu pai, pro teu filho, namorado, namorada, é um presentaço. E, olha, 260 reais. Esse fone custa 600 reais aqui no Brasil. É qualidade, né, Luciano? Não tô falando só de preço. É uma qualidade fantástica. Você vai receber um produto que é top, pagando preço de produto de entrada aqui no Brasil. Produto ruim aqui no Brasil. Então, a gente recomenda esses dois itens que são realmente, assim, fantásticos, tá? Quem comprou tá feliz e quem comprar vai ficar feliz também, tenho certeza. E essas trocas de vídeo que a gente separou. É, isso pro pessoal game. Mas, assim, cara, eu gostei muito dessa dica que a gente trouxe aqui do drone, né? O drone também foi muito bom. Eu vou dar uma dica pro pessoal que gosta de multimídia, né? Você também tem uma multimídia pra mostrar e eu também tenho uma pra mostrar pro pessoal, né? Quer mostrar aí, Luciano? Pode mostrar. Mostra aí. Vou mostrar aqui pro pessoal. Mostra aí quanto eu utilizo aqui uma parte. Com 20%. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, olha essa multimídia. Já tem vídeo no canal, pra quem não sabe. Essa marca, inclusive, eles me patrocinaram um tempo atrás. Eu conheço o proprietário dela. Deixa eu mostrar aqui. É a minha aqui. Você tá vendo aí, Marco? Não, né? Tô vendo. Agora apareceu. Tá. Então, por exemplo, pra quem não sabe, pessoal, a Nave Pro, eles foram um dos pioneiros na comercialização de multimídias aqui no Brasil. fazendo, inclusive, acordos comerciais com várias concessionárias aqui do Brasil. Inclusive, com as fabricantes, Marcos. As pessoas não sabem disso. Então, basicamente, o negócio deles... Mandar um abraço aqui pro Henrique. Eu não tô ganhando nada do Henrique, mas mandar um abraço pra ele, que ele é parceiro. Ele fazia só... Era B2B. Eu esqueci o nome. Quando é empresa, empresa, o que é B2B? É isso, né? B2B, é isso mesmo. Isso. Era só B2B. Ele não tinha a venda pro consumidor final. Então, ele abastecia os lojistas aqui do Brasil e tal. Então, hoje não. Hoje, ele abriu a loja dele, até uma loja aberta há pouco tempo, da Nave Pro oficial. Então, você repara. Esse produto, R$ 1.250, já com os 20% de desconto. Envio do Brasil, já está aqui no Brasil, garantia de um ano e suporte técnico especializado. Ou seja, você comprou, você vai entrar em contato com eles, eles vão te dar informação qual o chicote que você precisa pro seu carro. Eu lembro que o meu carro é o antigo 5, tá, Marcos? E não esse agora novo. Era o anterior a esse. Era o meu carro do ano passado. E a minha multimídia dele me dava muita raiva. Ela travava, bloqueava, que era o que vinha no carro. Eu coloquei essa multimídia. Cara, vida, 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 vida. Conexão sem fio. Se você for reparar, é uma de 32 GB. Opa, cadê? Volta aqui com as informações. Se você for ver a tela IPS 2.5. Resolução de R$ 1.280,00 para R$ 1.720,00. Enfim, cara, é uma que vale muito a pena. Então, se você entrar aqui no site deles, aqui, oficial, eles têm vários outros modelos, inclusive alguns baratinhos. Para carros mais simples de multimídia, que você vai ver que tem preço a partir de R$ 200,00. E a questão do chicote, de tudo que você precisa de moldura. Então, vale muito a pena. Esse daqui, depois eu vou pedir o Marcos para fazer um link deles, para colocar lá no grupo. E aí você pode entrar em contato com eles, que o suporte deles é fantástico. Gente, deixa eu aproveitar. Loja da Baseus, vale a pena você, de madrugada, dar uma entrada na loja oficial. Então, quando você colocar Baseus, você clica numa que tiver com esse linkzinho amarelo em cima. E aí você vai vir, né, Marcos? Baseus oficial. Eu não sei se dá para gerar um link só da loja oficial da Baseus, Marcos. Se tiver, eu acho que vale a pena. Tanto da Baseus quanto da Anker, porque são produtos que eu acho... Você pode mandar esse link aí para mim, da loja, que você está aí? Consigo. Se você mandar pelo WhatsApp, eu criei aqui agora. Por quê? Essa daqui... E o pessoal está vendo aqui os números aqui de todo mundo. Ai, meu Deus, porque está aparecendo na tela. Está aí, ó. Então, ó. O que ocorre, pessoal? Aqui, você vai ter... Para você ter uma ideia, esse cabo que eu estou transmitindo, da câmera para cá, é um cabo totalmente trançado, de alta potência, que é absurdo. Então, o que são esses cabos aqui? O preço dele, R$25, mas vale a pena, você vai ter um cabo para toda a vida. Um cabo de dois metros que você pode comprar e que você não vai ter problema nenhum. O que eu compraria se fosse da Baseus aqui? Estou precisando de um carregador múltiplo. Se você tem Macbook, você pode comprar esse 6 em 1 aqui, esse hub. Primeira coisa. Olha esse 2 em 1 magnético. Que maneiro isso daqui. Isso vale muito a pena. Eu compraria... Deixa eu ver se ele está aqui. Vou mostrar para o pessoal não achar que é mentira minha, Marcos. Olha isso, ó. Olha aqui. Está na minha mão. Para não falar que é mentira minha. E, de repente, está achando que estou querendo comprar. Eu vou até aqui... Vou botar na tela aqui. Maior, para o pessoal ver. Vou voltar aqui. Olha aqui. Esse é o de 15 watts. Está vendo aqui? Ele tem 2 USB e uma tipo C. Isso daqui me dá 4 cargas. Mas ele carrega tão rápido, tão rápido, que eu nunca fico na mão. Então, esse daqui. O que eu estou sugerindo você a comprar, pessoal, é justamente esse daqui. Não é nem esse. Cadê? Vamos lá adicionar. O que eu estou aconselhando você é esse de 20 watts. Esse é de 10 mil miliamperes, que é mais levinho e vai te dar duas cargas. Mas tem outros com potência maior. Olha esse daqui. De 140 watts. Esse aí de 20 eu tenho. Você tem esse 20, né? Eu tenho esse de 20 mil miliamperes. Fantástico. Olha. Qualidade não se compara. Qualquer outro power bank que você utilizar... Não, eu falo de coração, gente. Eu sou suspeito. Pode comprar do fechado. É de olho fechado. É mais caro que o outro. Tipo assim, compra. Vai por mim. Compra porque você não vai se arrepender. Olha esse carregador aí, gente. De 100 watts. Cara, tudo que você comprar da Baseus aqui... Se você tem iPhone e você quer um MacSafe e não quer comprar um tão caro oficial, você vai comprar um desse e vai falar cara, é igual ou até melhor que o da Apple. Pô, Luciano, aí tu apelou. Não, tô falando pra você de coração, gente. Na boa. Ó, esse daqui de 65 watts. Se eu clicar nele aqui pra mostrar pra vocês. Vou passar esse videozinho aqui pra mostrar, ó. Olha isso. Carrega Macbook, gente. Vocês viram? Deu até vontade de comprar agora. Vou falar pra vocês, ó. Ele vai estar... Tá em promoção agora esse que eu tô mostrando aí. Ele tá 341, não é isso, Marco? 45%? Super ofertas? Super ofertas. Isso aí. Já tá na oferta já ou só amanhã? Não. Isso aí amanhã ele vai estar mais barato. Olha lá no cantinho ali, ó. Vai estar 279. 279. Gente... Ainda vai ter os descontos em cima ainda. Os cupons e... Marco, esse link aí a galera merece receber esse link, cara. Esse daqui eu vou mandar até pro Marco aqui, ó. Marco, olha esse produto merece. Porque, cara, isso daqui é sensacional demais. Mandei o link da loja aí, tá, Luciano? Beleza, então. Pra eu compartilhar com a galera aqui, né? É, aí eu vou mandar o link desse produto específico aí também. Tá. Olha, pessoal. Vou compartilhar com vocês aqui no chat só da Baseus. Tá? Deixa eu voltar aqui agora, ó. Deixa eu ver o que que tem mais aqui. Esse carregador de 30 watts, ele tem uma saída só. Eu acho que não vale a pena comprar esse daqui, sendo franco pra vocês. Mas a Baseus, gente, é sensacional. Vem na loja deles amanhã. A gente deixou o link aí pra vocês. E, ó, esse daqui. Esse carregador. Amanhã ele vai estar 82 reais. Vai estar mais barato. Luciano, deixa eu interromper rapidinho aí. Aquele preço que você viu ali atrás, oferta a primeira compra, tá? Pra quem não é usuário ainda. Então, tá um preço muito interessante. O preço dele amanhã, pra quem já é correntista, tá 100 reais mais caro. Tá 379. Mas tá valendo a pena. É a parada que você vai ter pro resto da vida. Vale muito a pena. E o detalhe... E você pode combinar, por exemplo, com esse carregador. Pode. Eu tô vendo aqui um cupom do lado aqui, que tá dizendo aqui do lado, Marcos. Eu não tô entendendo o que é a Coreia, a França, aqui na plaquinha, aqui. 455. É porque são cupons específicos pra países, né? Nós temos um cupom aí pra Brasil, né? Específico, que só funciona no Brasil. Cupom que só funciona na Coreia. Que só funciona nos Estados Unidos, né? É conforme o destino da mercadoria, né? Pra onde tá sendo encaminhado. E aí o cupom que eu falo pra pegar, quando eu falo cupom de loja, Luciano. Tá vendo aí o desconto de cupons, embaixo aí? Clica em cima aí pra você ver. Peraí, desconto aqui, onde? Aqui no meio, aqui ó. 20 reais aqui, esse aqui? É, clica aí. Aí abre pra você os cupons que estão disponíveis. Descontos automáticos também, e da loja. Isso tudo é da loja. Quando você clica aí e não perca, você já garante a aplicação desse cupom na hora que você vai pro carrinho. Vai automático, entendeu? Ah, entendi. Show. E ele pode acumular se eu colocar um outro produto? Ou esse cupom só vale pra esse produto? O cupom vale nessa loja, nesse item aí específico. Mas ele pode funcionar em outros também. Mas a loja, ela pode determinar em quais produtos esse cupom funciona. O produto, ele já traz o cupom quando a loja autoriza aquele item a ter um desconto. Esse cupom que tem aí, você pode combinar com o cupom do AliExpress. Tem que aplicar primeiro esse cupom, pra depois aplicar o do AliExpress. Se você inverter a ordem, o cupom do vendedor sobrepõe o do AliExpress, você não consegue utilizar os dois descontos. Ah, então vamos repetir pro pessoal. Pra você usar os dois descontos. Você tem que começar pelo cupom aqui, ó. Não perca. Não é isso? Exatamente. Começa por esse aí, do vendedor. Depois que você aplicar esse. Anota aí, gente. Isso daqui. Cara, eu vou falar pra você de coração. Esse produto aqui, ele é super essencial pro dia a dia. Você que dirige e tal. Você não vai se arrepender de comprar esse aqui. Depois você pode voltar até me xingar, me bater, se você achar que não valeu a pena. Mas eu falo pra vocês, ó. Vale demais. Esse é um dos produtos que eu acho que é super útil pra você comprar, pra você dar de presente. Faz o seguinte, compra uns dois, três desse. E depois que você der pras pessoas, ninguém vai falar assim, meu irmão, onde que eu compro isso mais? Porque fica todo mundo doido. Quando o pessoal entra no meu carro, no carona, e usa, Marcos, o meu carregador da Baseus, e olha que o meu não é de 30 watts, hein? O meu é de 20, hein? Esse é 30. Repara aqui só, Baseus 2 em 1, carregador de carro, carregamento rápido, 30 watts. Ele tem uma saída EPD de 25 watts, USB-C e cabo retrátil. Repara que aqui, Marcos, deixa eu ver se tem um videozinho pra eu mostrar pra vocês aqui. Ah, tem um vídeo. Tem, ó. Eu tô procurando uma oferta aqui, Luciano, porque se ela estiver ativa, o pessoal vai querer comprar agora. Só mostrar aqui, olha isso, ó, gente. Olha o cabo dele, ó. Cabo retrátil, olha isso, gente. Olha esse produto. Preste atenção. Ó, joga esses cabos fora. Olha isso. Que top. Olha isso, Marco. Olha isso, Marco. Muito bom, né? Eu vou comprar uma bagaça dessa pra mim. O meu não é esse, não. Vou vender o meu outro. Ó. Ó, gente. Seguinte. Quem quiser comprar o meu, eu vendo mais barato e eu vou comprar esse amanhã na promoção. Vou botar aqui no meu carrinho de desejo aqui. É top demais, cara. Olha. Sensacional, Marco. Gente. Eu vou colocar, Luciano, no grupo depois, lá da Master E, e no nosso também, as ofertas da Baseus, tá? Porque eu tenho elas aqui, mas eu tenho que atualizar. Eu tenho os links separados aqui já, tudo separado, mas eu tenho que atualizar os valores, tá? Eu vou colocar. E eu queria achar aqui, cara, é uma oferta de um carregador da Baseus. Deixa eu só responder aqui, o canal Vaquejada rapidinho. Olha só, canal Vaquejada, meu querido. A gente tá trazendo aqui produtos até 50 dólares e até produtos acima de 50 dólares que já tem aqui. Então, esse papo de política aqui pra gente, eu já bloqueei uns dois, três, sem ter que ficar falando aqui. Então, quem tiver aqui, nessa live, querendo discutir política, aqui não é o momento e não é a hora. amanhã já é o 11 do 11. O que a gente tá fazendo aqui é garimpando junto com vocês coisas que são interessantes pra vocês comprarem. Eu tô mostrando a linha Baseus, a linha Anker. Então, tem produtos, sim, que valem a pena. Inclusive, amanhã, teremos produtos que a própria Aliexpress, até 50 dólares, vai pagar um imposto de 17%. Tá ok? Então, enfim, esse produto que eu acabei de mostrar aqui pra você, aqui, o canal Vaquejada, a gente não encontra ele no Brasil. Esse carregador que eu mostrei pra vocês aqui, acho que até o Marco ficou com vontade de comprar. E se ele não ficou com vontade, ele vai comprar, porque eu já tô fazendo a cabeça dele, entendeu? Tá certo? Então, Siqueira, o Siqueira mandou umas mensagens que eu não vi, tô me sentindo lesado do quê, Siqueira? Deixa eu ver a mensagem aí pra trás. Eu não tenho mensagem sua pra trás aqui, Siqueira, eu só tenho você reclamando aí agora. As mensagens que estão pra trás. Manda a pergunta de novo aí que eu respondo. Vamos lá, enquanto o Marco tá encontrando ali. Tá ok? Eu não achei que a oferta, mas eu vou achar essa oferta, eu vou publicar lá no grupo, o senhor, é um carregador desse da Baseus de mesa, 4 em 1, tá? Pra você carregar o MacBook, carregar o iPhone, carregar o celular. É um quadradinho, não é isso? Isso, tava saindo por 100 reais, cara. 100 reais. Não, não, esse eu quero. Manda, 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 manda que esse eu quero. Se você não achar agora, você manda depois. Vou mandar depois. Vamos fazer o seguinte, então, vamos mostrar, já que a gente navegou um pouquinho pela Baseus, vamos fazer o seguinte, ó, Baseus, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui da Baseus, Baseus Oficial. Olha, eles estão prometendo desconto de até 80%, tá? Deixa eu ver uma coisa que seja interessante pra vocês aqui. e eu vou pra Anker. Eu vou pra Anker também. Eu queria mostrar, Luciano, dois produtinhos aqui, rapidinho, se você permitir. Agora? Bora, já tá na tela. Só botar. Já tá na tela, deixa eu mostrar aqui. Esse é um projetor que tá fazendo o maior sucesso. Não, não, tá aparecendo aqui porque você tá compartilhando, é o link, você tem que compartilhar a tela. Eu vou mudar a tela aqui agora. Vou mudar a tela. Posso efetuar, enquanto isso, a pergunta dele aqui, posso efetuar duas compras de 40 dólares, quatro e ficar isento do imposto? Sim, né, Marco? Ele pode comprar separadamente, são lojas diferentes, não é isso? Pode repetir, por favor? Não entendi. A pergunta tá na tela. Posso efetuar duas compras de 40 dólares, cada e ficar isento do imposto? Pode. A isenção é por pacote, é por remessa. Cada pacote é uma remessa. Então, você pode comprar três produtos diferentes em pedidos diferentes e cada um de 50 dólares todos vão passar isentos. O que você não pode, se for a mesma loja, ele enviar os dois vai dar 80 dólares, aí você vai pra taxação de 92%. Então, tem que tomar cuidado com isso. Se o vendedor combinar os pedidos, aí vai ficar ruim. Marco, reparou o que aconteceu aí na minha tela? Isso, eu tô fogos? Olha de novo, Galera, olha isso. Ó. Olha isso, viu fogos aí, ó. O que é isso? O Macbook faz essa parada, gente, ó. é porque a promoção é boa. Promoção é boa. E, ó. É, olha lá, Eita. Olha lá, cheio de coisa. Só fazer o sinal aqui que ele identifica, legal, maneiro. Fala aí, fala desse projetor. Mas você fez na hora certa, porque esse projetor aqui, Luciano, ele tá fazendo o maior sucesso, tá vendendo muito, tá? E esse vai estar com preço em especial amanhã, já com imposto pago, tá? Esse aí limita aquele da Samsung, né? Aquele novo modelo da Samsung que ela lançou agora esse ano, 2023. Mas tá fazendo o maior sucesso e tá sendo super bem avaliado. Como você pode ver aí na tela, deixa eu achar ele aqui, a minha página. Cadê ele? Achei, tá aqui. Olha o preço dele hoje, 282 reais. Olha o preço que ele vai estar amanhã, 254 reais. Esse preço ainda vai ter o desconto, né? Que vai poder chegar aí mais 40 reais pra baixo, então ele vai cair pra 214. E tem aqui, ó, você pode ver 15 off extra. Esse 15% off extra é com moedas, ok? Então, assim, o link que vai, que eu vou divulgar agora pra você postar na live, pra você postar aí na live, no chat, é o link pra você comprar esse projetor amanhã ou já com imposto pago. Lê o que o Fábio falou. Olha o que o Fábio, lê o que o Fábio colocou aí, que maneiro, cara. Comprou esse projetor por quanto? 224, numa última promoção, e amanhã acho que vai estar um pouco mais barato. E chegou em menos de 15 dias, ele vendeu por 600. Olha só que maneiro. Eu vi esse projetor ser anunciado no Brasil por 900 reais. Eu já vi. Loja aqui no Brasil vendeu ele por 900 reais em dropshipping, hein? Com envio internacional. Ó, Siqueira, deixa eu mandar um abraço pro Siqueira aqui. Já enviei as perguntas novamente, por favor, veja os links dos produtos. Eu não tô entendendo, meu querido. Tipo assim, eu não vi as perguntas, eu fui pra trás aqui, você coloca as perguntas sem ser caixa alta, por favor, e que eu vou responder. Vamos lá, qual é o próximo produto? Então, esse projetor, ele tem entrada HDMI, como é que funciona? Você sabe dizer? Tem entrada HDMI, ele tem projeção de tela, ele tem um brilho de 200 ansilumens, que é um brilho pra esse tipo de projetor, é um brilho que dá pra você, não precisa de uma escuridão total pra você tomar tua imagem. Eu não tava precisando de projetor não, Marco, aí você acaba colocando isso daí, eu já quero comprar isso amanhã, nem que seja pra vender. Ganhar 400 reais, quem não quer ganhar 400 reais? Olha só, ele é Android, olha isso aqui, ele é Android 11, então é um projetor inteligente. Manda o link dele pra gente botar aqui. Já tá com você aí, já mandei pra você aí. Você mandou aqui no... Mandou. Mandei aí. Vou botar aqui, gente, esse projetor, se você quer ganhar 400 reais, né? Vou dele aqui, peraí. Olha só, só lembrando, pessoal, que alguns links que a gente tá colocando agora, a promoção só vai começar a valer amanhã de manhã, né, Marcos? Exatamente. Não é a partir de agora. Isso aí é a partir da 5 da manhã, pessoal. Então, por exemplo, você clicou nesse link agora, você vai ter que ir a partir amanhã de 5 horas da manhã, mas, Luciano, eu acordei 8 horas e eu perdi a promoção, cara, quem mandou dormir muito? Fazer o quê? Desculpa, põe o despertador pra tocar 4,59 e vai pro computador. Não, já não explicou, não. O Siqueira, ele tá teimando. Eu vou acabar bloqueando o Siqueira aqui, gente. Entendeu? Ó, eu quero ver, cara, eu fiquei muito curioso com esse daí. Qual é o outro produto que você queria mostrar? Eram dois, não é isso, Marcos? Tá, eu vou te mostrar, Luciano, só um minutinho aqui. Enquanto você mostra, eu vou compartilhar a tela aqui, enquanto você tá buscando dois. Gente, ó, eu gostei disso daqui. Eu vou botar aqui, Anker, que agora eu vou mostrar alguns produtos da Anker, tá ok? Inclusive o fone que o Marcos falou. Deixa aqui, qual é a loja oficial da Anker? Como é que eu descubro aqui? Achei, achei, achei. Vou aqui, ó, página inicial da loja. Gente, outra marca que você pode comprar carregadores, acessórios, é porque que ele não aceitou. Ah, tá. Então vamos lá. Tudo que você comprar da Anker vale a pena demais, ó, com alguns cupons de desconto aí, se você quiser comprar os carregadores que eu mostrei da Baseus ou da Anker, eles têm a, assim, a fábrica, vou falar pra vocês aqui, a fábrica é a mesma, a top premium, Então se você comprar em um ou em outro, o que tiver mais barato, você compra. Olha isso daqui, isso daqui é novo, isso daqui eu não conheci, não, tu já viu isso daqui, Marcos? Não sei se tu tá vendo a tela aí, tu tá futucando. Pode falar. Olha só isso daqui, um outro carregador que você tem USB pra tu botar no celular. Vamos botar o vídeo aqui pra ver. Fiquei curioso. Mini, né? Olha lá, olha isso, gente, isso é novo, hein? Olha lá. Que maneiro, é tipo um Power Bank, uma bateria extra pra quem faz live, olha só que maneiro isso. Tu já tinha visto isso? Não, não, esse produto é novo, cara. Olha lá, que maneiro. Olha, fecha. Ah, esse eu gostei, hein, gente? Esse é maneiro, hein? Maneiro, ele é portátil, 5.000 miliamperes, 22 watts de carregamento rápido, você tem USB dobrável, e bateria sobressalente para iPhone e Samsung S22. Aí a Anki é maluco, eu sou doido com a Anki, é outra marca aqui no Paraguai, e quando eu vou lá, eu fico doido para comprar. Olha, repara só, pessoal, esse daqui, duas USB, se você não quiser aquele que eu achei que era melhor da Baseus por causa do cabo retrátil, você pode comprar ele. Amanhã, ele vai estar em promoção, esse daqui, por 82 reais, tá? Então, vai ter o link da loja da Anki para você poder comprar os produtos da Anki. Olha essa estação de trabalho, cara, é muita coisa. Marco, a gente já está uma hora e meia no ar ao vivo aqui, hein, cara? Rapaz, eu vou te dizer, tem coisa para mostrar ainda, hein? Vamos lá, então, vamos mostrar para o pessoal. Olha só, eu estava rolando a tela aqui, não vi pergunta nenhuma do senhor Siqueira, não, porque se ele mandou o link, ele não consegue mandar em live, entendeu? Então, Siqueira, se você tiver alguma dificuldade, olha só, vai lá no Telegram. Não, não, ele não vai ter mais dificuldade, não, já está bonido, já. Pronto, vamos lá. Pronto, acabou o problema do Siqueira. Vamos lá. Luciano, mostrei esse projetor, ele realmente está fazendo o Express tem aberto vários anúncios desse produto aí, porque o produto vende tanto que ele tem que abrir outras ofertas para poder a logística da conta, senão trava lá, né, o processo deles. E está vendendo muito, tá? Está vendendo muito e, assim, é um produto que está agradando, está sendo bem avaliado. Como você pode ver aí, nota 4,7. Em 5, é uma nota excelente. Olha quantas vendas já teve só esse anúncio aí. É um produto barato e bom, sabe? O conceito que a gente gosta de ter no nosso canal é esse, produto bom e barato para smartizar a vida sem ter que pagar caro. E agora tem uma marca de smartwatch nova. É nova, entre aspas, né? Porque quem está por trás dela é uma marca que já é antiga, as pessoas conhecem. A Zblaze lançou uma marca nova de relógios, smartwatches, é a M-A-S-X, é a M-A-S-X, segundo lá o Google tradutor, a pronúncia seria M-A-S-X. Mas no Brasil falava M-A-S-X, né? Cara, e esses produtos são fantásticos. Eu estou usando esse modelo aqui deles, que eles mandaram para avaliar, tá? É um produto que tem uma bateria que está durando muito, tem uma tela que tem um brilho bacana, é uma tela que tem um touch responsivo, não é aquele touch que seria que ficava passando... Mostra aí para o pessoal, deixei você sozinho, mostrei para você ficar melhor a tela maior. Olha só, que produto bacana. É bonito, essa moldura que você está vendo aqui, colorida, você pode trocar. Troca. Tem vídeo no meu canal, eu já fiz desse produto também. É um produto excelente, pessoal, e está com preço aqui no Brasil, estoque aqui no Brasil, entrega rápida, com um precinho, o camarada vai estar saindo amanhã, com um precinho de menos, acho que menos de R$120, ele foi lançado por R$170, e vai sair amanhã por R$105. Mostra de novo ele, mostra ele de novo, mostra ele de novo. Ele é muito bacana, tela AMOLED, olha só que tela bacana, meu Flamengão aqui, todas as notificações, todas as notificações, tem um alto-falantezinho nele aqui, dá para você ouvir o áudio bacana das ligações, ele também tem um microfone que capta bem a voz, eu fiz um teste de ligação com ele, tem ainda vários modos esportivos que você pode baixar, pode customizar esse mostrador aqui, e você fazer uma foto, pegar uma foto da galeria do seu celular, com o app que você baixa, e você consegue botar uma foto sua aqui, com o mostrador, ele realmente me surpreendeu pela qualidade, porque é barato, é muito barato e é bom, é isso que a gente quer, é um produto bom e barato. E eu vou mostrar isso para vocês aqui agora, esse aqui é o modelo Aurora, o Aurora One, e tem agora também o modelo Oasis, Oasis X, Oasis 10, que também tem GPS, e está saindo por menos de 200 reais, um smartwatch que tem GPS, e comando Alexa, olha só, por menos de 200 reais, então a marca que está chegando aí, vai abalar aí a concorrência, e tem estoque no Brasil, bom, deixa eu aproveitar então, que você mostrou, me pediram aí no comentário, um suporte de carro, gente, vai depender muito, suporte de carro é uma coisa muito pessoal, tem pessoas que gostam de usar, na saída da ventilação do carro, eu não gosto, porque força muito, mas olha esse modelo aí, que bacana, deixa eu botar aqui, olha esse, esquece o chinesinho, com a propaganda, olha o tamanho disso gente, olha a regulagem, ele trava, olha que maneiro isso, esse é diferente, porque ele não força muito, ai meu Deus, eu tirei aqui na hora do vídeo, estava tão legal, eu estava até querendo comprar um, espera aí, vou mostrar de novo, olha lá, não vibra, está vendo como é que ele fica, vou mostrar de novo aqui rapidinho, esse vai estar amanhã a 41 reais, tem link no nosso grupo de ofertas, e aí, esse eu não conhecia também, muita coisa, não dá para conhecer tudo né Marco, é complicado né, Luciano, te mandei o link do Aurora, do relógio aí da MSX, beleza, já o link da parceria, quando as pessoas aí, já vai estar traqueado, olha só o preço dele pessoal, 106 reais, amanhã, 5 horas da manhã, agora não, você vai entrar agora, aí não vai estar esse preço, se você acessar ele agora, vai estar com preço aí, 223 reais, mas ele vai cair para, já nas 5 da manhã, para 127 reais, e você vai poder aplicar, o desconto lá de 20 reais, então ele vai cair bastante, e tem desconto com moeda, vai ficar até mais barato hein, vai ficar até mais barato, incrível, está muito barato, é cara, é muita coisa, é muita gente, Marco, vou falar para você, que a gente está uma hora e meia, aqui com 100 pessoas assistindo a gente, sai um pouquinho, volta, cara, muito legal, obrigado pela audiência de vocês aqui, vocês estão mandando aqui, os dois canais aqui, a gente tem hoje, aqui 80 pessoas do canal Master A, e temos 30 pessoas do canal do Marcos, aqui online, muito bacana isso, show de bola. Obrigado pessoal, obrigado por terem vindo, assim, nós Luciano, no nosso canal fazemos poucas lives, mas está na hora a gente começar também, a fazer mais lives, para poder interagir mais com as pessoas, acho que isso vai fazer diferença também, para quem segue a gente lá no Bismarck Now, entendeu? Pessoal, olha só as dicas que a gente já passou aqui, esse projetor, para você que quer revender, porque projetor para uso pessoal, você tem que ter um ambiente adequado na sua casa, então toma cuidado na hora de você comprar o projetor, para você não se decepcionar com o resultado que ele vai te entregar, às vezes você tem muita luz no ambiente e tal, ele não te entrega, olha, aqueles produtos e acessórios do dia a dia, carregadores e tal, a gente já mostrou uma linha da Anker, aliás, eu saí da loja da Anker, deixa eu mostrar aqui para o pessoal da Anker aqui, ô Marco, rapidinho, desculpa, deixa eu adicionar aqui, Luciano, não, está aqui, da Anker, pessoal, porque no da Anker tem aqueles fones, né, que a gente, que não é o da Anker aqui, que vai estar em promoção amanhã, Oi, o fone é da Anker, o fone é da Anker, o Anker Live Q30, pressão, pressaço, pessoal, qualquer coisa que você comprar aqui, gente, eu me apaixonei, com esse carregador aqui, ele fica discreto, cara, dá para você usar, eu estou trabalhando, imagina você fazendo live, você que chegou agora, olha esse produto aqui, eu vou comprar ele amanhã para fazer vídeo, não tem como não comprar, amanhã eu vou gastar, amanhã eu vou gastar uns 2 mil cruzeiro aqui, já estou até vendo já, cara, em produto, entendeu, já estou até vendo, que amanhã eu vou, da Anker, gente, deixa eu mostrar aqui, o fone ele não apareceu aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês aqui, como é que é o nome dele, ô Marco? Anker Live Q30, deixa eu digitar aqui, espera aí, olha aí esse fone, gente, Anker Live Q30, almofada de cabeça, o link está lá no grupo de oferta, não só apareceu, eu estou meio enrolado aqui, Marco, me socorre aí, coloca o link aí, você aí na tela aí, coloca, eu vou compartilhar a tua tela, vai, eu estou meio enrolado, qual o link você quer do Q30? Do Q30, para a gente mostrar para a galera, deixa eu abri-lo aqui, gente, aproveita aí, que a gente vai ficar mais uns 10 minutos, está aparecendo a minha tela aí, Luciano? Não, está aparecendo o projetor ainda, você está... Deixa eu mudar aqui então, compartilhar essa guia, ah, beleza, agora foi, está apareceu aí? Que top esse, gente, você tem um dele, você já testou ele, já, Marco? Tem, eu tenho um fone desse, e é muito show, eu dei para a minha filha, ela ficou assim, ela quase chorou de alegria, quando ganhou esse fone. E deixa eu te perguntar, para fazer live, porque ele tem um microfone embutido, não é isso? Tem, tem microfone embutido, ele também tem conexão por cabo, tá, Luciano? Então, se você precisar, de fazer uma conexão por cabo, para o pessoal que joga, aquele aplicativo de Discord, tem que usar um cabo, para poder fazer a conexão sem lag, sem nenhum lag, e ele funciona com isso, porque não é todo fone de ouvido também, que o Discord aceita, é conectar o Bluetooth, então tem que ter o cabo, e ele tem esse cabo P2, e esse aí, além de tudo, ele tem equalização, pelo aplicativo, e também, tem, caramba, e conecta dois dispositivos ao mesmo tempo, você pode estar conectado, seu celular de trabalho, seu celular de pessoal, por exemplo, para poder fazer, o que você tem que cuidar do dia a dia, né, você vai receber ligações dos dois, então é um produto, realmente, de primeira qualidade, é um produto, não é nem primeira linha, fala primeira linha, coisa que fosse falsificada, esse aqui é produto premium, é produto para você comprar, e ficar feliz mesmo, pela economia que fez, e pela qualidade que vai receber, ele está saindo amanhã, olha aqui, Anker Life, 268 reais, mas isso é 11 do 11, às 5 da manhã, ok, pessoal? E para poder comprá-lo, deixa eu abrir aqui, agora estou aprendendo a mexer, tá, Luciano? Ah, sim. Já foi para a tela aí, já foi para a guia, olha só, tem aqui, ó, 423 reais é o preço agora, mas amanhã, às 5 da manhã, ele vai estar, 324 reais, já caiu aqui, vai estar ainda com 5% aqui, de moedas, então esse link, que a gente vai divulgar para vocês aqui agora, é um link para você comprar pelo navegador, porque se você não usar o navegador, não vai aplicar esse desconto máximo aqui, vai aplicar 2%. E tá, mas eu que não tenho moeda, eu vou ter 5%? Se você não tem moeda, você não vai ter 5%, você tem que coletar as moedas todos os dias, para você ter acesso a isso, por exemplo, ele vai custar aqui 324 reais, então 5 vezes 3, 15, 16 reais, então isso equivaleria a 300 moedas, praticamente, e isso já com imposto, ou ainda tem que pagar os 17% de imposto? Isso aí, esses 324 reais é o preço dele, tá, preço dele amanhã, e sobre esse preço vai cair aí, 25 reais, que é o do cupom, e vai cair também mais 60 reais, que é o preço, que é o desconto automático da promoção, porque acima de 300 vai ter desconto de 60, então 324, menos 60, já caiu para 200 e, meu Deus, 264, com mais os 25, que caiu para 240, alguma coisa, vai ficar abaixo dos 50 dólares, vai cobrar os 17%, que vira 20%, o ICMS tem essa conta louca, aí vai cair para os 268, 270, esse 268 reais é uma estimativa de preço, baseado na tributação, e na cotação do dólar do dia, pode ser que amanhã seja 269, 270, 268, mas vai ficar nessa casa aí, a diferença de 1 real, para cima ou para baixo, é uma estimativa de preço, mas é uma oportunidade, e tem esse cuponzinho aqui de 10 reais, que são de 2 dólares, para você pegar, entendeu? Então é uma oportunidade que está aí, para você realmente ter um produto de qualidade, esse é um dos, uma das, vamos dizer, se eu tivesse que elencar 10 produtos para você comprar, esse aqui estaria na cabeceira, é o primeiro, top 10, esse aqui é o top 1, entendeu? Top 2 é aquele projetor, que a gente já mostrou para vocês aqui, também vale muito a pena, está vendendo muito, e tem também aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, esse fone, É isso no caso, a gente está indo na linha pessoal, de produtos para você revender, tá? Porque eu elenquei aqui, uma série de produtos, para uso pessoal, né Marcos? Que não era produtos para você, comprar e revender, claro que se você revender, você vai deitar e rolar, também. Deixa eu mostrar Luciano, aqui o Aurora, na tela, olha só, o preço do Aurora hoje, R$223, olha o quanto que ele vai estar na madrugada, R$127, e vai ter ainda 13% off aqui com moedas, tá? Esse aqui é uma oferta que está com envio da China, tá? Essa oferta aqui não tem envio do Brasil, mas tem ele com envio aqui do Brasil direto, um pouquinho mais caro, mas tem. Esse aqui vai sair valendo por volta de R$106, ele aqui no Brasil está saindo na faixa de R$130, R$140, já enviando aqui sem taxa, sem nada. Você que quer um produto para revender de qualidade, vale a pena. Eu vou te mostrar, Luciano, eu digo no meu canal, eu digo o seguinte, produto que tem caixa bonita, tem qualidade, olha a caixa do MSX, olha a caixa que você vai receber desse relógio. Eu ganhei esse e vendi, Olha só, muito bonito. Eu vendi, ele ganhou um dinheirinho em cima dele. Pois é, é um produtinho que vale a pena, você tendo isso aqui na sua loja para vender, vai sair, bota lá em destaque, bota o preço aí, ganha 100% isso aqui, vai vender, vai vender, bota lá, anuncia lá no teu grupo, lá no teu grupo de vendas, não vai ganhar dinheiro. E amanhã, eu diria, você comprar barato. Compra três, no máximo três por lote, porque você não vai ter problema. Deixa eu ver se eu acho mais algum outro item aqui. Marcos, vê se você acha mais um produto aí, para a gente chegar na nossa reta final da live aqui, porque a gente tem muito trabalho. O Marco vai ficar acordado a madrugada toda, eu vou dormir, e vou deixar ele trabalhar, entendeu? Vou deixar ele trabalhar, porque amanhã eu vou acordar às cinco horas. Deixa eu ver aqui. O que eu vou fazer é a minha listinha aqui do que eu quero, e vou mandar para o Marco. Marco, eu preciso disso, 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 e vou comprar, óbvio, né? Caramba. Luciano, vamos fazer o seguinte, eu vou, quem está na live, vai para os grupos, tem um grupo nosso, tem um grupo do Luciano da Master E, vai lá, porque a gente vai publicar para vocês as melhores ofertas, tá? Eu vou terminar essa live aqui. Na descrição do vídeo aqui, pessoal, independente de colocar no chat, você tem o grupo de ofertas, só você clicar, e lá vai ter, como a gente mostrou no começo do vídeo, tem tudo lá. Eu vou agradecer a presença de todo mundo, Marco, valeu, essa live foi demais, foi a primeira de muitas, a gente pretende aí, uma vez por mês, trazer oportunidade para vocês, de compras, tanto no Paraguai, né? Eu ia fazer umas brincadeiras aqui, com algumas coisas, mas a gente vai fazer um barzazão depois, aí vamos ver o que o Marco tem lá, a gente vai montar, fazer um bazar de usar, do Seminovo, Novos, para trazer para vocês aqui, antes do Natal, então, lá em dezembro, a gente vai combinar e vai fazer uma outra live, e não só falando do Aliexpress, como também podendo comprar produtos do Paraguai comigo, entre outras coisas, a gente vai bolar uma reunião mensal, para ajudar vocês a comprarem os produtos, seja para revender, ou seja mesmo para você ter uso pessoal. Marco, obrigado. Eu que te agradeço. Manda o valor pessoal, entendeu? Eu que te agradeço, o espaço que se abriu aí no seu canal, para o nosso canal, nós somos um canal ainda que está pequeno, caminhando aí, e tentando ajudar as pessoas que querem trazer produto da China, porque querem economizar, pessoas que querem comprar para revenda, fazer uma renda extra, a gente sabe que as regras de taxação estão aí colocadas, isso afasta um pouquinho as pessoas, mas eu digo sempre, o otimista, ele sempre encontra um caminho, o otimista, ele sempre acha a trilha por onde ele vai, e a coisa vai dar certo, e hoje o que está aparecendo para a gente, essa oportunidade do 11 do 11, é onde você pode fazer realmente um bom dinheiro, com essas economias que você tem, vários produtos bacanas, que você não, sabe, aqui no Brasil, você ia pagar muito mais caro do que isso, esse fone da Anker, aqui no Brasil custa 600 reais, quanto que você ganha 300 reais, ganhar 300 reais no celular hoje, é difícil, não é Luciano? Sim, claro, é fácil, se você vai comprar em São Paulo, para revender um celular, para você ganhar 300 reais de margem, é difícil, cara, então assim, você tem a oportunidade aí, de você fazer isso, com um fone, que é um produto que vai receber rapidamente, não só fone, a gente mostrou o fone, mostrou o projetor, a gente vai ter fones de ouvido amanhã, que se liguem pessoal, nos produtos premium, nos produtos que são muito baratos, você não vai ter muita oportunidade de ganhar, então foca nos produtos premium, a gente mostrou muita coisa da Baseus, da Anker, entendeu, então assim, foca nisso, porque se você for focar no produto barato, você vai ter concorrência de São Paulo, vai ser muito difícil, entendeu, então foca nisso que a gente mostrou, olha o drone, cara, drone, que a gente postou aí, mano, deixa, para encerrar, eu achei o produto que eu queria mostrar, para encerrar, para encerrar, olha só, essa caixa de som da, da Tronsmart, é a Tronsmart Bang, olha que caixa de som poderosa, parece a Bombox, tá, ela é top, topzera, olha só, ela está saindo amanhã, ela está com estoque no Brasil aqui, envio do Brasil via Correios, vai estar com desconto aqui, de R$ 689 para R$ 651, vai estar com desconto de moedas, sem posto, tá pessoal, sem posto, já está no Brasil, já vai chegar para você, já, o preço limpo aqui, sem cobrar nada, R$ 651, você já pode tirar aí, R$ 80, já cai para, R$ 570, né, depois você vai tirar mais, mais, R$ 75, já vai, essa caixa vai sair na faixa de R$ 500 para você, e essa caixa aqui, ele é, o pessoal gosta, gosta muito, já está no Brasil, tem caixa da Mifa também no Brasil, que eu vou também publicar nos grupos, para você comprar e receber sem imposto, receber em até 7 dias na sua casa, ok Luciano? Show de bola. Eu queria deixar, porque essas caixas vendem muito, essa caixa da Tronsmart e da Mifa, como você disse, são produtos premium, que vale a pena comprar, vale a pena comprar. Então, quem ainda não está no grupo, faz o seguinte pessoal, corre para o grupo, olha só, a gente já passou de 100 pessoas, já fiquei feliz, vou deixar o link aqui também no chat, está no comentário aqui do, no comentário, não, no link na descrição, vou deixar aqui no chat, vai para lá, porque o Marco tem muito trabalho essa noite, ele vai estar bombardeando vocês lá, de ofertas, anota, canetinha, papel, faz um bloco de notas pessoal, coloca os links, do que você quer, nos blocos de notas, para facilitar a sua vida, ali no computador. Já vai colocando no carrinho, já bota no carrinho, para você pegar, pega o cupom de uma vez, porque o cupom, quando você pega ele, você já está garantindo lá, entendeu? O cupom do vendedor, já bota no carrinho, para você já, quando chegar às 5 horas da manhã, é só chegar lá e confirmar, ok? Exato. É a dica que a gente deixa também. Então é isso, Marco, continua aí, deixa eu voltar a tela, a gente aqui, obrigado pessoal, a gente volta qualquer dia, qualquer hora, aí a gente vai fazer mais, foi muito bom fazer essa live, foi muito bacana, gostei muito, e um abraço. Luciano, muito obrigado, boa noite a você, boa noite a todos aí do canal Master E, boa noite a todos no canal Bismarck Now, quem é do meu canal, segue o Luciano, que você não vai se arrepender, ao contrário, e quem é do Luciano, me segue, que eu vou tentar fazer valer a pena, ok? Valeu, valeu pessoal, forte abraço, continua aí Marco, tchau, tchau. Obrigado, abraço, meu irmão.